Transamérica 10 horas 14 minutos voltando com o Papo de Crack, primeira edição aqui na Transamérica Já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Transamérica, Rádio Transamérica Esportes Liga lá que você vai ver o Roberto Carmona chegando aqui, todo elegante Oscar Roberto Godói já está aqui atrás da mesa de debates da Transamérica Também já preparado para entrar em campo daqui a pouco às 11 da manhã no Papo de Crack Debate E você vai participando conosco, vai mandando seu áudio pelo 997755354 E seu Twitter, arroba TR Esportes Um abração para o Leandro Dornelis de Osasco Escreveu aqui no meu Twitter Manda um abraço para mim, estou trabalhando e curtindo a rádio Parabéns pelo programa e vamos ganhar porco Grande Leandro Dornelis de Osasco Um abração para você, um abração também para a galera que está participando aqui pelo WhatsApp Washington Tricolor, já está mandando o recado Deixa eu ver quem mais, Adriano de Osasco Também galera de Osasco sempre acompanhando o programa Um abraço para a galera dos Correios Lá do condomínio Alphavill, em Barueri Alphavill, em Barueri O pessoal dos Correios fica trabalhando e sempre ligado no Papo de Crack da Transamérica Com foninho de ouvido, com a caixa de som Um abração para a galera que pega as cartas lá no condomínio Alphavill, em Barueri E um abraço para o Ivan Drago também, que vai trazer as informações do São Paulo E fica ligado nessa dica, viu Ivan? Na hora de criar, reparar ou construir Escolha a Tecbond, a marca de colas que está sempre ao seu lado Tecbond, para tudo que deve durar E toda a linha de colas Tecbond Você encontra na Dutra Máquinas Já temos Ivan Drago Direto do CT da Barra Funda Direto do CT do São Paulo Tem jogo já nesse meio de semana E a manchete me deixou preocupado, Ivan O São Paulo vai entrar com o time reserva Já na primeira fase do Campeonato Paulista Na primeira rodada do Campeonato Paulista No primeiro jogo, bom dia Ivan Bom dia Marco Belo Bom dia a todos que acompanham o Papo de Crack 1ª edição A tendência é essa Hoje, à tarde, o técnico Dorival Júnior Vai conceder entrevista coletiva E vai confirmar A ideia do São Paulo é Estrear no Campeonato Paulista Com o time alternativo Deixando considerado o time titular Ou os principais jogadores Treinando um pouquinho mais Já que o calendário desse ano é diferente A pré-temporada é bem mais curta O São Paulo quer preparar melhor O considerado time titular E os principais atletas Aqueles que chegaram por último Anderson Martins, Cueva e Diego Souza Imediatamente Não ficarão à disposição Da comissão técnica Terão que trabalhar um pouquinho a mais Se a pré-temporada já é curta E esses jogadores chegaram depois Não estão em condições de estrear Com a camisa do São Paulo Portanto, a ideia é essa Colocar um time alternativo Pelo menos na estreia Contra o São Bento Porque o São Paulo Logo nesse mês de janeiro Já terá um clássico Contra o Corinthians no Pacaembu E no final de janeiro Vai estrear na Copa do Brasil Contra o Madureira Que não é um time expressivo Mas todos sabem Que todo cuidado é pouco Porque os times grandes Não estão totalmente preparados Bem fisicamente Esse jogo contra o Madureira Deve acontecer em Londrina No Estádio do Café Portanto, a ideia é essa Colocar time alternativo Na estreia quarta-feira Contra o São Bento Fora de casa Repete pra mim quem tá fora Dessa estreia, Ivan Os principais jogadores O considerado time titular E os três jogadores Que chegaram depois Imediatamente não ficarão À disposição da comissão técnica São eles O zagueiro Anderson Martins O meia Cueva E o atacante Diego Souza O Jean O Jean tá treinando normalmente Resta saber se ele Vai imediatamente começar Entre os titulares Ou se ficará como opção No banco de reservas E o Sidão Permanecerá no gol A tendência, assim Pelo que eu observo E o Dorival fala bastante Meritocracia Pra mim o Sidão Vai iniciar 2018 Entre os titulares E você falou do clássico Contra o Corinthians Se eu não me engano É na terceira rodada Do Campeonato Paulista Antes o São Paulo Tem mais um jogo Deixa eu ver contra quem São Paulo E Novo Horizontino A tendência é que seja Também um time alternativo Nessa partida, Ivan? Não, pode ser que alguns jogadores Que estejam bem fisicamente Do considerado time titular Já estreia no Morumbi Então, jogo a jogo Semana a semana A ideia é preparar O máximo Os principais jogadores Do considerado time titular Então, assim O São Paulo Teve praticamente Treze, quinze dias Quatorze, quinze dias De pré-temporada É muito pouco E a comissão técnica Entende que realmente É muito pouco Então, assim Os jogadores vão melhorando Fisicamente Todos aqueles vão fazendo testes Os melhores Já vão sendo aproveitados Já vão sendo colocados No time E já vão estrear Na temporada Aqueles que estão Um pouquinho abaixo A comissão técnica Vai segurar um pouco Pra prevenir lesões E pra preparar melhor Os jogadores No grupo B Do Campeonato Paulista Que é o grupo do São Paulo Estão Ponte Preta Santo André E São Caetano No regulamento Do Campeonato Paulista Lembrando Você joga com todos os times Menos os times Do seu grupo Então, o São Paulo Só não vai jogar Contra a Ponte Preta Santo André E São Caetano Esses regulamentos De campeonatos Pelo Brasil A Federação Paulista De Futebol Consegue fazer um campeonato Em que você Tem alguns times No seu grupo Você disputa com eles Mas você não joga Contra eles E tem sempre aquele negócio Em um grupo Os quatro times Podem ganhar Todos os jogos Em outro grupo Os quatro times Podem perder Todos os jogos E mesmo assim Os dois primeiros De cada grupo Se classificam Ou seja Pode ter um time Com 15 pontos E outro com Um ponto E os dois Se classificam Em igualdade Ou com pouquíssimos Critérios de desempate Para a próxima fase Continua do mesmo jeito O Campeonato Paulista O regulamento O regulamento da primeira fase Falei o grupo B Que é o grupo do São Paulo Ponte Preta Santo André São Caetano E São Paulo Grupo A Bragantino Corinthians Ituano E Linense Grupo C Ferroviária Novo Horizontino Palmeiras E São Bento E grupo D Botafogo Mirassol RB Brasil E Santos Ivan Tem pergunta Para você Pelo WhatsApp 99775 5354 Vamos lá Bom dia galera Da Transamérica E aí Essa novela Do Scarpa Vai acabar quando? E o Tricolor Vai contratar ele Ou não vai? Aqui quem fala É o Raimundo Do Jardim Valqueira Bom dia a todos Fica com Deus Valeu galera Nós Bom amigo É o seguinte né Essa novela Vai se arrastar Um pouquinho mais O Leandro Deve falar daqui a pouquinho Sobre o interesse Cada vez maior Do Palmeiras Que entrou na jogada Novamente Fez aquele discurso Do Lodo Estamos fora Mas imediatamente Já voltou Quando o jogador Conseguiu a liberação Na justiça né Bom enfim Esse cenário atual Do Scarpa Conseguindo a liberação Na justiça Para o São Paulo Não é favorável Porque o clube Determinou a estratégia De sempre tentar Se acertar com o Fluminense A ideia ainda É Conversar com a diretoria Do Fluminense Quando a delegação Estiver totalmente Aqui no Brasil Depois de disputar A Flora e da Cup Mas pode ser Que até lá Já seja tarde Porque se o jogador Conseguiu a liberação E já tem clube Se acertando Com o jogador E com o staff Do atleta É pouco provável Que o São Paulo Consiga um acordo Definitivo com o Fluminense E fique com o jogador É É bom a gente Sempre ressaltar O seguinte né Até no caso O Oscar Que o São Paulo Tem um exemplo né Uma experiência A respeito desse assunto O Oscar Conseguiu a liberação Aquele meia Que jogou na seleção brasileira Jogou no Chelsea E agora Tá na China Ele conseguiu A liberação É Através da justiça Conseguiu a liberação Não precisando mais Vestir a camisa Do São Paulo E se acertou Com o internacional Depois Lá na frente E não demorou muito A justiça Reverteu a situação Foi favorável ao clube E não ao atleta O que que aconteceu O internacional Teve que se acertar Com o São Paulo E pagou Cerca de 14 milhões De reais Pelo jogador Então assim O São Paulo Em nenhum momento Vai procurar o jogador Porque sabe Que depois Se a justiça Reverter a situação E for favorável Ao clube Ou seja Ao Fluminense O São Paulo Vai ter que se acertar Com o Flu E de repente A justiça Pode determinar Que esse clube Que já conseguiu O acerto com o jogador Pague a multa A recisória E todos nós sabemos Que ela é milionária E poucos clubes Do futebol brasileiro Conseguem pagar Uma quantia como essa Você fica sócio Do jogador Se você contrata O jogador Você tem Coparticipação No negócio Então assim Esse cenário atual É desfavorável Ao São Paulo Tá certo É o mesmo caso Do Zeca Do Flamengo Do Henrique Dourado Caso ele entre Na justiça Contra o Fluminense Então é um caso Complicado É um caso complicado A gente vai discutir Um pouco mais Terminado esse período De contratações Pode pintar mais um jogador Ou outro Em cada clube Mas o grande período De fortes movimentações No mercado Já passou Então passa devagarzinho O time titular Base do São Paulo Pra esse começo de ano Se dão Se dão né É vamos lá Aquele que não vai estrear Na quarta-feira Contra o São Paulo O titular É vamos lá Se dão O Jean Provavelmente se dão Na direita O Éder Militão Será mantido O Rodrigo Caio Arboleda Hoje São dois zagueiros Considerados titulares Do São Paulo Só que o Arboleda Ainda não participou Da pré-temporada Por conta de um problema Na coxa Um problema muscular E o Rodrigo Caio Não treinou Nos últimos dias Com o programa No tornozelo Então assim Mas os dois São considerados titulares Hoje da defesa São Paulino O Anderson Matin Terá que buscar O espaço dele E na esquerda O Edmar Por mais que o Reinaldo Tenha sido um pedido Do Dorival O Dorival Deve manter o Edmar Até por meritocracia Que terminou bem A temporada passada O meio Com o Juscelê Petros E Shailon Na vaga Na vaga Do Hernani Na frente O Cueva O Marcos Guilherme E o Diego Souza Cueva Marcos Guilherme E Diego Souza É Teria uma vaga Aí no lugar Do Hernani Na vaga Que está sendo preenchida Pelo Shailon Acho que No São Paulo Realmente O Gustavo Scarpa Cairia como uma luva Né Ivan Ah sim No Palmeiras É claro Ele vai jogar Em todos os clubes Mas No São Paulo Ele seria o substituto Do Hernani Chegaria com uma moral Absurda Pois é Mas acho que não vai ser possível Pois é Temos um time base Do São Paulo Que não será o time Da estreia No Campeonato Paulista O Tricolor Entra em campo Pela primeira vez No Campeonato Estadual Quarta-feira Para pegar o São Bento E você volta Na segunda parte Do programa No Papo de Crack Debate Tá bom Ivan? Valeu Um abraço Um abração Ivan Drago Participando conosco Aqui do Papo de Crack Aquecimento Agora 10 horas e 26 minutos Papo de Crack De primeira edição Transamérica Olha aí Ouvinte da Transamérica O seu time está contratando Aquele crack Que você sonhava? Não? Mas a Viapol Tem novidade No seu timaço De produtos Vedalage Plus Manta líquida Agora com nova fórmula Ouça só os diferenciais O dobro da durabilidade Secagem super rápida Maior proteção Contra os raios solares Não amarela E tem alta elasticidade Cê quer mais? Disponível em quatro cores Beige, branco, telo e concreto E em nova embalagem De 12 quilos Não perca essa nova jogada Na Viapol Vedalage Plus Manta líquida Agora com nova fórmula A qualidade meu amigo É Viapol Referência nacional No atendimento De todas as necessidades Da construção civil Viapol Proteção do teto ao chão Porque só Viapol resolve Comece bem o ano Colocando em dia Tudo aquilo que requer Um reparo, manutenção Ou aquela instalação Que precisa de um toque de mestre E as ferramentas certas É claro Ferramentas manuais E elétricas Vonder Na Dutra Máquinas De um CT pra outro Do CT da Barra Funda Para a Academia de Futebol Dez horas vinte e oito minutos Bom dia Leandro Boldaquian Tudo bem Marco Belo Bom dia Bom dia Bom dia ouvinte ligado No Papo de Crack Aquecimento da Transamérica Palmeiras que neste momento Realiza uma atividade Aqui no CT do Verdão Já se preparando Para a estreia No Campeonato Paulista Quinta-feira Sete e meia Contra a equipe do Santo André No estádio Allianz Parque Mas né Bela As informações importantes Do dia de hoje Não estão aqui na academia E sim Sobre Gustavo Scarpa Voltou a ficar bastante Quente A negociação Entre Scarpa e Palmeiras O clube avançou Neste final de semana Para contratar O ex-jogador do Fluminense Essa novela Que certamente Ganha capítulos a cada dia E talvez tenha sido Uma das mais longas Dos últimos tempos Envolvendo muitos clubes E dessa vez O Palmeiras volta forte Na parada Após ele ter conseguido Na justiça a liberação É uma informação Do Palmeiras De que dificilmente O Scarpa vai Aliás o Fluminense Vai conseguir reverter Essa decisão Porque os salários Que estavam sendo Devidos ao jogador São em carteira E isso realmente dificulta demais A situação do Fluminense E o Palmeiras Avançou demais Mas não deverá Fechar apenas Com o jogador Sem dar satisfação Ao Fluminense Há essa possibilidade Essa preocupação Do Palmeiras Em também ressarcir Do Fluminense De alguma forma Para que as vetorias Não fiquem ruídas Não acabem Entrando em conflito Portanto Gustavo Scarpa Voltando a ficar Muito próximo No Palmeiras Com a reunião Entre hoje e amanhã Deve acontecer Belo para selar O acordo Com o Scarpa Vindo jogar no Palmeiras E você tem ideia Do que o Palmeiras Está oferecendo Para o Fluminense Leandro? Eu imagino Que possa partir Muito mais No empréstimo De jogadores Do que propriamente Na parte financeira O Palmeiras Que tem alguns jogadores Que devem ficar de fora Da lista do Paulistão Até pelo número De inscritos Que a Federação Paulista Permite Então imagino Então imagino Que vai haver Essa conversa Para ajudar o Fluminense A tentar montar o elenco Claro que com jogadores Que o Palmeiras Não vai utilizar Mas também Não está descartado Um valor financeiro Mas certamente Bem abaixo Muito abaixo Daquilo que seria Em caso de uma negociação Com o Fluminense Se o Fluminense Tivesse o passo Do atleta aí Isso É uma pergunta Que está chegando bastante Aqui pelo WhatsApp Se o Palmeiras Vai ressarcir o Fluminense Se o Palmeiras Não vai só pegar O jogador Que conseguiu a liberação Na justiça Se vai entrar Em acordo com o Fluminense O que que mudou De duas semanas atrás Quando não tinha Se eliminado na justiça Para agora Porque o Palmeiras Poderia ter entrado Em acordo com o Fluminense Anteriormente Não entrou Justamente porque Os jogadores oferecidos Pelo Palmeiras Ou não quiseram ir Ou o Fluminense Não quis Alguns jogadores Enfim O que que mudou De lá pra cá Ivan Oi Leandro Na verdade O que mudou Foi a postura Do Fluminense Agora eles não tem Muito o que fazer Eles não podem exigir Muita coisa Eles tem que Já vai ser mais ou menos Um acordo De cavaleiros Porque o Palmeiras Nem precisaria Fazer isso com o Fluminense O Palmeiras pode Simplesmente fechar Com o jogador Bater palma Pra história toda E simplesmente Virar as costas Com o Fluminense Mas não é o que o clube quer O clube vai tentar ainda Um acordo Claro que se o Fluminense Não aceitar Não vai ter o que fazer Mas como a situação Agora é diferente Como o Fluminense Não tá na posição De exigir muito Agora porque Não tem nada Não tem o passe Do jogador Dificilmente vai reaver Esse passe na justiça Então pra não Diminuir talvez O prejuízo do Fluminense Há essa possibilidade Do Palmeiras Tentando um acordo Com a equipe Carioca Apenas por uma questão De Digamos que Cavaleirismo Se é que isso existe No futebol Pra não deixar O Fluminense Totalmente desamparado Porque como eu repito A informação que vem Até do Rio É que dificilmente O Fluminense Vai conseguir reaver O jogador Na justiça Uma situação Por exemplo Diferente Da do Zeca O Zeca Tentou isso Com o Santos Não conseguiu Porque Na ocasião As dívidas Do Santos Não são referentes Ao que é O do Fluminense Com o Scarpa São seis meses Três de salário Tem décimo terceiro Tem fundo de garantia Tem muita coisa Que o Fluminense Fez de errado Nessa situação Com o Scarpa E por isso Que não vai ter como Recuperar o jogador Aliás não é só Com o Scarpa Com diversos jogadores O Fluminense Tem esse problema Se os jogadores Tiverem a mesma atitude Que o Scarpa De entrarem na justiça Não, tá bem explicado Agora o Palmeiras Tem o poder no negócio E o Fluminense Vai ter que aceitar O que o Palmeiras Oferecer Porque senão O Palmeiras Não dá nada Ou você Ou você Pega esses três jogadores Aqui que eu tô te oferecendo Ou você não pega Vai ser mais ou menos Assim a negociação Tem ouvinte Mandando áudio Com perguntas Para nosso Leandro Boldaquian Vamos embora Ô Marcos Belo Bom dia Aqui é o Fábio De Jundiaí Palmeirense Pergunta Para o Lele Se vocês concordam Comigo Para que Tanto jogador Gustavo Scarpa E se possível O Ricardo Goulart Para que Eu só acho Que seria interessante Se os jogadores Se o Roger E a comissão técnica Do Palmeiras Formar duas equipes Até pelo ano Que vai ser bem complicado Por causa da Copa do Mundo Abraço Abraço aí a vocês Parabéns Valeu Fábio Palmeirense E Leandro Para que tanto jogador No Palmeiras É a pergunta Para o ouvinte Obrigado pela mensagem Fábio Agora Essa é uma outra questão Essa é uma questão Que a gente Já vem discutindo Há algum tempo Onde que vai colocar O Scarpa Se ele vier para o Palmeiras Ele tinha que ir para o São Paulo Aqui no Coito Também ele jogaria mais Mas enfim É um jogador Que tem muita qualidade Claro Se ninguém discute Obviamente O Roger vai dar um jeito De encaixá-lo Na equipe principal Até pelo que ele representa Hoje No futebol nacional E eu imagino que Sendo assim Dessa forma O time pode até liberar Algum outro jogador Por exemplo O Alione É um exemplo Que a gente até Estava fazendo aqui Um exercício Para tentar Fechar a lista De inscritos Do Campeonato Paulista São vinte e seis nomes Com três goleiros O Arthur E o Daniel Fusato Não entram nessa lista Eles entram naquela lista Adicional Que a federação fez Para atletas formados No clube Então eu fiz um exercício Aqui, Belo Basicamente o Alione Ficaria fora da minha lista Que eu planejei aqui E ele pode ser de repente Um dos caras Que seguirá para o Fluminense O Palmeiras não tem Um número de jogadores Tão elevado assim Tem nesse momento Trinta e um jogadores Contando quatro goleiros São vinte e sete de linha Portanto Então assim Claro que daqui a pouco Volta o Jean Volta o Moisés Isso ao longo do ano Vai variar bastante Mas imagino que Estão contratando Pela qualidade E pela oportunidade De mercado até Porque é um jogador Que está na praça É um jogador Que certamente Se você fosse Tirá-lo de um clube Seria muito maior Do que o valor Que vai ser pago Para o jogador Enfim, né Belo São questões Que a gente pode discutir Se há necessidade ou não Mas o fato é que Há esse interesse As negociações Estão muito avançadas Perto de um final feliz É interessante Que a gente fica Com essa impressão Que o Palmeiras Tem três times Tem setenta jogadores Mas o Palmeiras Tem menos gente Por exemplo Tirando os atletas Da base Que vão ser inscritos Nessa outra lista Da Federação Paulista Para jogadores É abaixo de quantos anos Leandro Essa outra lista São vinte anos Vinte anos Vinte anos Até noventa e sete Até noventa e sete Vinte anos de idade O Palmeiras tem Menos atletas Do que o Corinthians Por exemplo O Corinthians tem Perto de quarenta jogadores Quantos você falou Que o Palmeiras tem Leandro? Nesse momento São trinta e um Com quatro goleiros Olha só É uma impressão errada Que fica por causa Do número de contratações Do Palmeiras Nos últimos anos Mas o Palmeiras Tem muito jogador Emprestado Muito jogador Cedido Muito jogador Vendido Então não são tantos Assim quanto parece E o Corinthians Por exemplo Todo mundo fala Que não tem elenco E não estou discutindo Aqui qualidade Tem muita gente Sobrando Que vai ficar fora Por exemplo Da lista do Campeonato Paulista Leandro Se apresentou Com quarenta e quatro Jogadores Porque tinha um time Também sub-23 E tem Já ele tem mais de Quarenta jogadores Lá em Santos Também Então quer dizer Os elencos Na verdade Numericamente São todos São muitos jogadores Mas aí Realmente É o que você disse Ficou essa marca Por conta dos reforços Dos últimos anos O Corinthians Se apresentou com trinta e cinco Eu me lembro No primeiro dia No dia três de janeiro Depois chegou O Juninho Capixaba E vão chegar Mais alguns Por isso que eu estou falando Perto de quarenta Porque devem chegar Outros jogadores Fora os que estão Afastados E que não foram Negociados ainda Como Matheus Vidotto Goleiro Enfim Que está treinando separado Não está naquela lista Dos trinta e cinco Mas ainda não foi negociado Ou seja Pertence ao clube Então Chega perto de quarenta Facilmente O elenco do Corinthians Leandro Passa um time base Do Palmeiras Para esse início De campeonato paulista Para que a gente faça Essa comparação O time que Vamos colocar Então o time que Fez o jogo treino Contra o Atibaia Sexta-feira Com o Everton No gol O goleiro que Chegou essa temporada E o Roger Optou nessa atividade Pelo Everton Porque é um jogador Porque é um jogador Que tem uma facilidade De jogar também Com os pés A gente acompanhou O jogo treino Ele participou Com um líbero Muitas vezes Então talvez Essa seja a opção Pelo goleiro Ex-atlético Paranaense Marcos Rocha Antônio Carlos Luan E também O Diogo Barbosa Que se lesionou Nessa partida Teve uma pancada No tornozelo E é dúvida Para a estreia Não tem fratura Mas o Palmeiras Trata com cuidado Essa recuperação Do jogador Deve ficar de fora Dessa estreia Portanto O Diogo Barbosa Muita gente se assustou Né Leandro Com esse problema Do Diogo Barbosa E foi bem na minha frente O lance Ele realmente torceu De uma pancada Que acabou torcendo O tornozelo De uma forma revertida Eu não sou médico Muito bem Mas eu consegui entender Mais ou menos O que aconteceu O cara bateu No lado externo do pé E ele torceu No lado interno Quer dizer Foi uma pancada Muito forte Preocupou na hora Mas não teve fratura Então é menos grave Claro que ele vai passar Por um processo De recuperação Mas bem menor Do que se fosse Uma fratura Então o Vitor Luiz Deve ser o lateral esquerdo Nesse início de trabalho Com o Felipe Melo Tietê e Lucas Lima No meu campo Na frente Uma dúvida Keno ou William Com o Dudu e o Borja Calma aí Felipe Melo Tietê Lucas Lima Lucas Lima Aí Keno ou William Que o Keno também Com uma dor nas costas Acabou deixando o jogo treino E não está totalmente Recuperado ainda Mas deve estar à disposição Dudu e Borja Dudu e Borja E você falou No hashtag Da bola de sexta-feira Que o Gustavo Scarpa Pegaria essa vaga Que no Barra William Para você Eu para mim Essa vaga vai ser Que vai mais sofrer alterações Ao longo do ano Por conta Desses jogadores Porque o Dudu Do lado esquerdo Ele é um capitão Praticamente Intocável nesse elenco Talvez a posição de centroavante Eles tem uma pré-temporada Todos com condições de titularidade Nos grupos Nos grupos da primeira fase Do Paulistão E com mais reviravoltas E com mais reviravoltas Como você disse E como você adora dizer Um assunto palpitante Este assunto do Gustavo Scarpa Sem contar que novelas mexicanas A pessoa fala uma coisa Dublagem é outra Eu acho muito ruim isso Então menos mal Que não tenha essa dublagem Você não gosta das dublagens? Não, porque a pessoa Acaba de falar A boca para de mexer E ele continua falando É verdade Mas esse é um assunto Para outro momento A gente discute isso Em outra oportunidade Amenidades Amenidades E cultura geral Enfim Entretenimento 10 horas e 41 minutos Um abraço Para o Leandro Bodaquim Que não gosta das dublagens Nas novelas mexicanas A gente vai falar Do Santos Daqui a pouco Com o Ricardo Maida Do Corinthians Que está treinando agora Os jogadores do Corinthians Retornaram aos trabalhos No CT Joaquim Grava No Parque Ecológico do Tietê Hoje pela manhã Chegaram ontem Dos Estados Unidos O Santos também está treinando Na Baixada Santista Os dois times também Estreiam neste meio de semana No Campeonato Paulista Na fase de grupos O Corinthians no Grupo A E o Santos no Grupo D Daqui a pouco a gente fala Do Peixe e do Timão 10 e 41 Papo de Crack Primeira edição Transamérica 100.1 Olha aí meu amigo Torcedor Meu amigo boleiro Você sabe Quando bate aquela fome Tudo que você quer Uma solução rápida E deliciosa A resposta é Tapioca da Terrinha Tapioca da Terrinha É soltinha Não precisa Tenerar E fica pronta Em 3 minutos E ainda é 100% Natural Sem conservantes E sem glúten Ou seja Você aproveita Todo o sabor Da tapioca E mantém Uma alimentação Super saudável E que não engorda Tapioca da Terrinha Salgada ou doce Ela é a melhor opção Para você unir Energia Sabor e saúde Muito bem Lá na Pompeia E falando em Pompeia Da cidade de Pompeia Que o Ricardo Paulino Escreve no Whatsapp Até onde o Matheus Vital Pode equivaler ao Gustavo Scarpa Ele escreveu aqui Chiquinho Scarpa Brincando Mas não é o Chiquinho Scarpa É o Gustavo Scarpa O Ricardo Paulino Da cidade de Pompeia Pois é O Gustavo Scarpa Já deu certo O Gustavo Scarpa Já é um jogador formado O Matheus Vital É mais uma aposta Uma promessa Apesar de ter jogado 30 partidas Do último campeonato brasileiro Mas foram só Essas 30 partidas O Gustavo Scarpa Já é um cara Experiente Apesar da pouca idade Ídolo do Fluminense Enfim É um jogador Que vai chegar E vai jogar O Matheus Vital Provavelmente Chega e briga Para entrar em campo Em algumas partidas Vira Pode ser titular E virar titular Do Corinthians Mais para frente Mas não vai chegar A vestir a camisa E entrar em campo Então essa Para mim É a principal diferença Dos dois Em qualidade Daí a gente vai Saber daqui a pouco Do Carmona e do Godói O que eles pensam Para mim A qualidade do Gustavo Scarpa Até pelo que ele já fez Não tem o que competir Por isso Ele é o jogador Mais valorizado Nesta temporada De contratações Do futebol brasileiro Mais disputado Por todos Se o Palmeiras Conseguir a contratação Não tem como comparar A contratação Do Gustavo Scarpa E a contratação Do Matheus Vital Na minha opinião Mas daqui a pouco A gente vai falar Um pouco mais Do Corinthians E também Do Santos Futebol Clube O Ricardo Maida Já está chegando A gente vai A gente vai para o intervalo E daqui a pouco A gente volta Aqui no Papo de Crack Da Transamérica Futebol em som digital Os profissionais É bom trabalhar com bonder Gastronomia de qualidade Em um ambiente refinado E aconchegante Você encontra no Restaurante Sem Zala Uma variedade de pratos e porções Para agradar a todos os paladares No Restaurante Sem Zala Você encontra grelhados com carnes nobres Peixes e frutos do mar Pizzas à noite Assadas no forno à lenha Além da tradicional feijoada Às quartas e sábados Venha nos visitar Na Praça Pan-Americana Quarenta e um Restaurante Sem Zala Venha conferir Sem botão Centro-América Começar o dia no McDonald's Fica ainda mais irresistível Com Nutella no cardápio Para o café da manhã Chegaram os deliciosos Pão de queijo com Nutella E pão com Nutella Todos os dias Até às onze da manhã E para qualquer hora do dia Tem também a tortinha delícia De banana Que pode ser acompanhada Por Nutella Gelado de baunilha E farofa Você escolhe a melhor combinação Tá esperando o que Pra provar essas novidades Acelera pro McDonald's Mais próximo E aproveite Consulte os restaurantes Participantes Você que gosta De dar presentes Personalizados E diferenciados Para sua família e amigos Acesse agora E personalize seus presentes Lojasomarcas.com.br É hora de realizar Seus sonhos De construir e decorar Chegou o Bota Fora 6E Com até setenta por cento off Você não pode perder Além de ofertas incríveis Você ainda parcela Suas compras Em até doze vezes Sem juros No cartão 6E Ou ainda Em até vinte e quatro Parcelas fixas No crediário É muita economia E facilidade Para começar o ano bem Com o Bota Fora 6E Você reforma Transforma Toda sua casa Com tudo o que você sempre quis Corra para a loja mais próxima Ou aproveite para comprar No site 6E 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 7E Primeira edição Transamérica 10 horas e 47 minutos Voltando com o Papo de Crack Primeira edição Aqui na Transamérica E a partir de hoje Você acompanha o Papo de Crack Primeira edição Também pelo Facebook Através do trabalho Da galera da Ação Filmes O nosso Daniel Alves Está aqui Trazendo as imagens Dos estúdios Da Transamérica Do Papo de Crack Se eu soubesse Eu tinha vindo mais arrumado Vem com a minha camisa Do Batman Aqui fazer o programa Mas Roberto Carmona É a elegância pura E daqui a pouco Estará conosco No Papo de Crack Debate Além de Oscar Roberto Godoy Aqui atrás de mim Você que está acompanhando No Facebook Pode ver Oscar Roberto Godoy Com uma pose Sensacional Aqui nos estúdios Da Transamérica A partir de hoje Também O Papo de Crack Primeira edição No Facebook Papo de Crack Segunda edição Você já está Acostumado Além do hashtag Da bola Entre lá no Facebook Rádio Transamérica Esportes Dez horas Quarenta e oito minutos Vamos falar do Peixe Com o Ricardo Maida Chega mais Maida Amigos do Papo de Crack Aquecimento O elenco Santista Trabalhou agora pela manhã No CT Repelé Visando o jogo Contra o Linense Quarta-feira Em Lins Estreia do Peixe No Campeonato Paulista Agora à tarde Todos os jogadores Viajam para Lins Onde já se preparam Para a primeira rodada Da competição estadual O Santos Que deve entrar em campo Com Vanderlei no gol Vitor Ferraz David Brás Lucas Veríssimo E Romário Meio campo Com Alisson Renato E Vecchio Na frente Copete Rodrigão E Bruno Henrique Sobre Eduardo Eduardo Sacha O atleta O atleta foi apresentado Na última sexta-feira Tem contrato Por um ano Com o Peixe Emprestado Junto ao Internacional De Porto Alegre O jogador pediu Uma semana Para entrar em forma física Portanto Somente na segunda rodada Contra o Bragantino Segunda-feira Em Santos Na Vila Belmiro Deve estar à disposição Do Jair Ventura Em relação a reforços Nenhuma novidade O Santos Segue tentando Um meia E um centroavante Gabigol O Santos Já fez a sua oferta Para a Inter de Milão E aguarda Uma resposta positiva Do clube italiano Valeu Ricardo Maida E as informações Do Peixe Que entra em campo Contra a Linense Na estreia Do Campeonato Paulista O Santos Que está no grupo D Ao lado de Botafogo Mirassol E RB Brasil Daqui a pouco A gente fala mais Do Peixe Com o Ricardo Maida Ao vivo A partir da segunda hora Do programa O Ricardo Maida Volta com mais Informações do Santos Aqui no Papo de Crack Mas agora O Márcio Bambambam Bernardes Tem um recado Para você Pois é galera Para superar Uma crise É preciso Firmeza Coragem E muito trabalho Foi assim Que os paulistas E a Sabesp Superaram Uma maior seca Da nossa história Muitas obras Foram realizadas Como a Implantação Das membranas Ultrafiltrantes E outras obras Estão em execução Como a interligação Jaguari Atibainha E o sistema São Lourenço Que juntos Geraram mais De nove mil Empregos São Paulo Aprendeu muito Com a crise E hoje Tem a oportunidade De compartilhar Esses aprendizados Com diferentes Estados brasileiros Como Pernambuco E Sergipe E também Com a capital Federal Brasília A Sabesp Emprestou bombas Equipamentos Disponibilizou Carmona Que entra em campo Quarta-feira Para pegar a Ponte Preta No Pacaembu Arena Corinthians Está passando Por um processo De reforma Do gramado Os primeiros jogos Do timão No Campeonato Paulista Acontecerão No Paulo Machado De Carvalho E o Corinthians Voltou a trabalhar Hoje no CT Joaquim Grava Não tem mais Essa história De estamos Nos Estados Unidos O time voltou Ontem Após a participação No sensacional Torneio da Flórida E o técnico Fábio Carilho Já colocou O time em campo Está tudo Sendo feito De forma Um pouco mais Apressada Corrida Por causa Desse torneio De pré-temporada Que acabou atrapalhando Um pouquinho Os treinamentos E o time Vai ter dois treinos Apenas antes da estreia No Campeonato Paulista No CT Hoje E amanhã Hoje O Carilho Colocou em campo O Cássio Fagner Balbuena Pedro Henrique E o Guilherme Romão Na esquerda Lembrando que o Juninho Capixaba Ainda não pode estrear Por causa De documentação Então o Guilherme Romão Vai ser titular Nessa estreia Do Corinthians No Campeonato Paulista Gabriel Romero Jadson Rodriguinho E Clayson E o Cazin No comando de ataque Basicamente a equipe Que jogou A primeira etapa Da partida Contra o PSV O time que jogou O primeiro tempo Da partida Contra o Rangers Que é o time Que é o time titular Para o início Da temporada Tirando aí O Guilherme Romão Colocando o Juninho Capixaba E o Cazin Está esquentando A vaga De um centroavante Que pode vir Para o Timão E a gente vai falar Mais sobre isso Daqui a pouco Na segunda hora Do programa O Corinthians Enquanto aguarda Henrique Dourado Conversa com o empresário Do Gilberto São os dois jogadores Que o Corinthians Tem interesse Neste momento Apesar do presidente Roberto de Andrade Ter falado Que não tem interesse Em nenhum dos dois Mas a gente sabe As vezes o presidente Fala uma coisa Acontece exatamente O oposto E as vezes Faz parte do negócio Não estou criticando O presidente do Corinthians Porque as vezes Até para a importância Da negociação Se ele falar uma coisa Atrapalha a negociação Ele fala outra Enfim É a característica Do presidente Tem dirigentes Que preferem Quando acontece isso Dizer o seguinte Não vou falar Ou tem dirigentes Que preferem Falar a verdade E tem dirigentes Que preferem Falar o que acham Melhor Para a negociação Então O presidente Por exemplo Falou que não tem Mais interesse No Henrique Dourado Tem O Henrique Dourado Ainda está na pauta Do Corinthians Mas neste momento Com as dificuldades Da liberação Do atleta Por parte Do Fluminense E o Corinthians Não querendo Entrar numa batalha Jurídica Tem interesse No Gilberto Que seria o plano B Neste momento Gilberto Ex-São Paulo Aquele que negou O Corinthians No passado Quando estava No Santa Cruz E foi para o Internacional Daqui a pouco A gente vai falar Um pouco mais Sobre isso Tem pergunta De ouvinte Corintiano Aqui no Papo de Crack Mas antes Um recado Para você Que estava curioso Para saber O que era TCL TCL Mas agora TCL Mas agora todo mundo Já sabe Não é verdade TCL É a marca de TV Que mais cresce No mundo E sabe por quê? É simples Tecnologia de última geração E qualidade de sobra Em uma linha completa De TVs De 32 a 75 polegadas Acesse agora É Eu gostaria de saber Se o O Centro de Rota Do Fluminense Vem ou não Vem para o Corinthians Pois é O Henrique Dourado Né amigo O Henrique Dourado Pode vir ainda Eu estou apostando Daí é uma aposta pessoal Que vai dar Henrique Dourado Nessa briga aí Não sei não Não sei não Está com cara Até por causa Desse blefe Do presidente Roberto de Andrade Para mim É um blefe Do presidente Ter falado Que saiu da negociação Falou duas vezes Inclusive né Primeiro na entrevista Que ele deu A colega Estevam Ticone E depois Na saída do gramado Lá Três vezes né Porque ele falou sobre isso Também na chegada ontem Ao Brasil No aeroporto de Guarulhos O presidente Deu entrevista também lá E falou mais uma vez Sobre o Henrique Dourado Mas faz parte da negociação O presidente é um Notório Comprador Vendedor Para quem não lembra Ele trabalhava Numa loja de carros né Antes de ser presidente Do Corinthians Ainda trabalha E provavelmente Depois de sair da presidência Vai voltar a trabalhar com isso Então Ele é um cara Acostumado com compras Vendas E as vezes você precisa Falar que não tem interesse Para conseguir comprar Então para mim Até pela rejeição Da torcida Ao nome do Gilberto Não sei não Se o Henrique Dourado Não vai pintar ainda Como reforço Mas tem que dobrar O pessoal do Fluminense Se o pessoal do Fluminense Não quiser vender Daí sim Não tem jeito O Corinthians não vai entrar Em batalha jurídica Ah Entra na justiça Apesar de ter também Salário atrasado Direito de imagem atrasado O Henrique Dourado Pode até entrar na justiça Mas se entrar Não será o Corinthians O comprador E sim Algum outro jogador Tá bom amigo Um abraço para você Tem mais mensagem de áudio? Não né Tem mensagem de texto Daqui a pouco Você continua mandando As mensagens de texto Para o WhatsApp 997755354 Que a gente vai ler As mensagens Por texto Daqui a pouco Na segunda hora Do programa 997755354 Eu falei já da estreia Do Corinthians Corinthians e Ponte Preta Quarta-feira No Pacaembu Jogo com transmissão Transamérica O time base Do Corinthians Para esse início De temporada Também É aquele que eu falei Aliás esqueci De pedir para o Maida O time base Do Santos Daqui a pouco eu pego Mas o do Corinthians É Cássio Fagner Na defesa O Balbuena E o Henrique Eu já conto Com o Henrique No time Apesar do Pedro Henrique Ser o titular Nestas primeiras rodadas Do Campeonato Paulista Enquanto o Henrique Do Fluminense Não acerta O seu acordo Faltam alguns detalhes E o Juninho Capixaba na esquerda O Gabriel Daí a linha de quatro Com o Cleisson E o Romero abertos O Jadson E o Rodriguinho Pelo meio E no comando De ataque Por enquanto O Casim Eu não vou colocar Nenhum outro jogador Porque ainda não há Um nome certo Para a posição De centroavante Do Timão Então por enquanto O Casim Pode ser improvisado O Júnior Dutra Pode ser improvisado O Luca Isso aí Provavelmente vai acontecer Para frente O Casim Dificilmente vai manter A titularidade Por questão de qualidade Mas O torcedor Espera que não O torcedor Espera que o Casim Entre e faça Tudo que ele não fez Ano passado Que o Casim Faça mais gols Do que o Jô fez Em 2017 Vamos ver Com o desenrolar Das partidas Com o desenrolar Do campeonato Agora são 10 horas e 59 minutos A gente vai Para aquele intervalo Que divide As duas partes Do Papo de Crack Papo de Crack Aquecimento E o Papo de Crack Debate O Roberto Carmona E o Oscar Roberto Godói Já estão por aqui E daqui a pouco A gente volta Com o debate Aqui na mesa Da Transamérica E também Claro Com a participação Dos repórteros Do Ivan Drago Do Leandro Boldaquem E do Ricardo Maida Daqui a pouco A gente volta A melhor do futebol Transamérica Frotice autônomo Querem fazer bonito Em qualquer campo Então vocês têm que conhecer A nova família Volkswagen Delivery Um caminhão interalente novo Novo design Moderno Com luz de possessão em LED E retrovisores bipartidos Nova cabine Ainda mais espaçosa Com conforto No câmbio curto E da coluna De direção ajustável Além da tecnologia De computador de bordo E atrasa A maior capacidade De carga Da categoria Acesse o site Novodelivery.com.br Ou visite Uma concessionária De caminhões Volkswagen Nova família Volkswagen Delivery Submedida Para os dias de hoje Tapioca da terrinha É gostoso no café da manhã No lanchinho Ou em qualquer lugar Rapidinho É bem fácil de fazer A criançada toda vai adorar É gostoso com chocolate Com o morango Não pode faltar Na manteiga É uma delícia Tapioca da terrinha Tapioca da terrinha Todo dia Todo dia é uma delícia Soltinha e fácil de fazer É uma delícia De comer Hum, que delícia Transamérica Você estava curioso Para saber o que era TCL Mas agora Todo mundo já sabe TCL é a marca de TV Que mais cresce no mundo E sabe o porquê? É simples Tecnologia de última geração E qualidade de sobra Em uma linha completa De TVs De 32 a 75 polegadas Acesse agora SempreTCL.com.br E marque um golaço Com a família Escolha uma TCL Novinha para a sua casa TCL A marca de TV Que mais cresce no mundo Quer acertar em cheio Na surpresa? De Juliana Flores Presentes incríveis A partir de 49,90 Com entrega E até 3 horas Para todo o Brasil Acesse JulianaFlores.com.br E surpreenda Acessou, comprou, chegou Sorriu Juliana Flores Transamérica Demorou Seu churrasqueiro Eu não quero dar trabalho Se quebra nosso galho Coloca mais pão de alho Nós queremos Santa Massa Que tem muito mais recheio Por fora é bem crocante Mais cremoso no meio Pão de alho Santa Massa Forno, grill ou churrasqueira A qualquer hora do dia É festa pra família inteira A qualquer hora Santa Massa Isso muda o seu churrasco É festa pra família inteira Santa Massa Quer economizar até 90% em gastos de iluminação? Venha conhecer os produtos da OL Iluminação Referência no mercado em iluminação LED A OL Iluminação tem produtos para todos os tipos de ambientes Só na OL Iluminação você encontra economia, qualidade e durabilidade Com qualidade certificada pelo Inmetro As lâmpadas LED OL Iluminação duram até 25 vezes mais que as lâmpadas convencionais Pensou em iluminação LED? OL Iluminação Só na Elétrica Neblina você encontra mais de 30 mil itens Ligue 11 3619 1600 Pensou em elétrica? Pensou em neblina? Desde 1965 Transamérica A sua rádio onde você estiver Informação com credibilidade na Transamérica 11 horas 2 minutos Voltando com o Papo de Crack Primeira edição aqui na Transamérica E já temos os nossos debatedores Os nossos comentaristas Muito bom dia pra você Roberto Carmona Bom dia Marco Belo, Sonsini, Santa Rosa Quem nos acompanha Agora também pelo Facebook Pois é, agora pelo Facebook Tô bonito no Facebook, você viu? Tá Aliado Uma chiqueza só Tá pensando o que? É o seguinte cara Eu tenho acompanhado muito atentamente Essa semana e esses dias todos Essas questões de transação O interesse do Corinthians pelo Henrique Dourado do Fluminense Fez uma proposta O Fluminense não aceitou Tá querendo tirar proveitos da situação Eu só queria acentuar uma coisa O Henrique Dourado Talvez não seja o mesmo jogador que foi o Jô Ou não tem a mesma qualidade técnica que tem o Jô Mas é um jogador nesse momento Ideal pra substituir o Jô Dentro do esquema do técnico do Corinthians Ele já manifestou o desejo de deixar o Fluminense Se ficar, ele vai ficar descontente Aliás, ele deixou isso bem claro Deixou bem claro O próprio Abel Braga Na entrevista que concedeu Depois da fala do presidente Disse, ó Eu não gostaria de ter aqui no meu elenco O jogador insatisfeito Pô, se E o Henrique Dourado é um cara correto Um excelente profissional Que não dá trabalho pra ninguém Cumpre as suas obrigações É esforçado Corre em campo Ajuda na organização e tudo Então se o Fluminense Por causa de um milhão ou dois Tá fazendo picuinha Tá fazendo pirraça Libera logo o jogador pra jogar em outro lugar Até porque Isso acontecendo daqui dois anos ou três Ele pode voltar ao Fluminense Quando o Fluminense estiver organizado Estiver com um time melhor Estiver com dinheiro suficiente Pra pagar o salário dos jogadores E não atrasar Portanto eu acho que o presidente do Fluminense Erra nesse aspecto Claro Não pode perder um jogador de qualidade Mas Se o cara está insatisfeito E o Fluminense abriu mão Por exemplo Do Diego Cavalieri Já abriu mão do Do Henrique Abriu mão do Igor Abriu mão de oito jogadores do Fluminense Por que não deixa o rapaz Viver a vida dele com tranquilidade e em paz? É, o presidente Pedro Abad Do Fluminense Carmona Ele está dando respostas A torcida do Fluminense E Ninguém tira a razão Ele não está falando Para o torcedor do São Paulo Do Vasco Ele está querendo esconder Como se diz no interior Marco Belo Está querendo Tapar o sol com a peneira Querer falar Para a torcida do Fluminense Que é imprescindível Ele está querendo Tapar o sol com a peneira Porque todo mundo sabe Da torcida do Fluminense Que o time está Sem dinheiro Não tem condição De contratar grandes jogadores E se arrumar dinheiro Para pagar as dívidas Que tem Sim, mas o mínimo Que o presidente tem que fazer É mostrar Que ele fez jogo duro É mostrar Que ele está defendendo O clube Que elegeu ele como presidente Né, Carmona Se ele Na primeira proposta Corintiana também Tivesse liberado O Henrique Dourado O torcedor Estaria fazendo O piquete Na frente Da sede do Fluminense Lá nas laranjeiras Eu não tiro a razão Do presidente do Fluminense Nessa questão Do Henrique Dourado Mas Cada um tem a sua opinião Eu acho que o presidente Deve falar Para a sua torcida O presidente do Fluminense Está fazendo O que ele acha necessário Para o clube dele Ele não tem que pensar No Corinthians Ou mesmo no Dourado Ou mesmo no Henrique Dourado Se tem contrato Beleza Tem a questão Dos salários atrasados Quem pode resolver isso É a justiça Mas ele Não estou falando Que é certo ou errado Mas ele tem o direito De pedir 15 milhões 18 milhões O quanto ele achar Estou baseando Na minha opinião Meu ponto de vista Tendo em vista Aquilo que todo Presidente de clube fala Jogador Quando não quer ficar Vai embora Não fica Não tem como segurar Por isso que eu não entendo Que o presidente do Fluminense A esta altura Queira prejudicar Só um jogador Depois de mandar Oito caras embora E o Abel Braga Tem uma importância Muito grande nisso Porque o Abel Braga Conversou com o Henrique Dourado Ele disse isso Em algumas entrevistas Lá nos Estados Unidos Falou para o Henrique Dourado Que com a saída Do Scarpa Ele seria o capitão O ídolo do time O ídolo da torcida Teria mais responsabilidade Enfim O Abelão Está tentando fazer tudo Para manter o Dourado Certo Eu concordo com tudo isso Mas só que O peso Será muito maior Em cima do Henrique Dourado Porque ele agora Vai ser o responsável Por tudo Mas no Corinthians Será que não vai ter peso Também? Por ser o substituto do Jô? Tudo bem Mas ele vem para ser Mais um jogador No Corinthians Ele não vai ter Ele não vai chegar no Corinthians Com a responsabilidade De organizar o time De ser o melhor jogador Do time O Corinthians já está organizado O Corinthians tem um time bom Organizado Onde será mais fácil Ele crescer de produção E apresentar todo o futebol Que ele tem Porque vai jogar Num time organizado Nisso eu concordo Nisso eu concordo com você Agora Os torcedores corintianos Estão fazendo até campanha Nas redes sociais Contra o Gilberto Que é um outro jogador Que pode chegar Daqui a pouco a gente Dá o nosso Bom dia Para o Oscar Roberto Godoy Só estou passando aqui Alguns números Do Corinthians Scouts No Twitter É um perfil aqui De Scouts Ou seja Números Do Corinthians E esse perfil Fez uma comparação Do Henrique Dourado Com o Gilberto E não há tanta diferença assim Entre os dois jogadores O Henrique Dourado 28 anos de idade Gilberto 28 anos de idade O Henrique Dourado Já passou por 12 clubes Gilberto por 9 Dourado 271 gols Em 110 jogos 271 em 110 Gilberto 262 em 103 jogos É praticamente a mesma coisa O Henrique Dourado Artilheiro do país Em 2017 Com 32 gols O Gilberto Artilheiro do Paulistão 2017 Com 9 gols Então Nos números gerais Da carreira Não há tanta diferença assim Segundo esse perfil aqui Corinthians Scouts Entre os dois Postulantes A vaga de camisa 9 Do Timão A torcida do Corinthians É contra o Gilberto Por causa daquele episódio De anos atrás Que ele acertou tudo Com o Corinthians E depois na hora De assinar Foi pra outro clube E não veio pro Timão Mas o Gilberto Mesmo já explicou A situação Aquilo foi uma questão Do pai dele O pai dele Que resolveu assim Embora fosse Contra a vontade dele Explicação do Gilberto É Na verdade Na minha opinião E eu já cobri Ao Corinthians Nessa época Foi uma questão De dinheiro Não sei se foi o pai O tio O primo O vizinho Mas o Internacional Meteu um milhão Por mês Ele pegou outro voo Amigo Ele disse que foi o pai O pai é que decidiu assim Você acha que ele não quis? Seu pai que decide Você desobedece Seu pai? Pô Na culpa do pai Isso aí Não, não Foi meu pai Eu não queria Eu tava quase Beijando o escudo Do Corinthians Tá bom Não tô falando Que o clube Não deve contratar O jogador Por causa disso Mas A questão foi financeira Pagou mais Levou Aliás Pagou quase o dobro Internacional Naquela oportunidade E os corinthianos Ficaram bravos Não porque ele foi pro Inter Porque ele já tava Já tinha acertado Já tinha uma pessoa No aeroporto Esperando ele Quando ele jogava no Santa Cruz Ele pegou outro voo E foi pra Porto Alegre Acertar com o Internacional Por um salário O dobro Do que ele ganharia no Corinthians Enfim Fez uma escolha Que 99% Da população brasileira Faria Pelo salário Quase duas vezes maior Oscar Roberto Godoy Muito bom dia Pra você Meu amigo Godoy Bom dia Marco Belo Bom dia Carmona Bom dia Sonsine Daniel Santa Rosa Bom dia Ouvinte Ouvinte Pela melhor condição financeira Pela melhor condição financeira Tudo bem Tudo bom Acabou Seja homem Assuma aí Tá resolvido E o Godoy Que tá no Facebook Com o fone de ouvido Com a camisa Não tenho essa viadagem Já falei pra vocês Qualquer coisa semelhante É via É É uma viadagem Fake Entendeu? Não é fake Eu só tenho WhatsApp E Eu não interesso Eu só tenho WhatsApp E WhatsApp 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 Eu só tenho WhatsApp E e-mail Não tem essa viadagem Não Aqui a arueira Pica pau Quebra o bico Meu filho Ignorância total E plena E restrita E aqui Caiu É Pois é Deixa eu explicar Estamos ao vivo No Facebook Com a transmissão Do programa E aqui Uma foto Do Godoy Ao vivo Então Não é fake Não É a página Da Transamérica No Facebook Que tá transmitindo Ao vivo O programa Inclusive Com a presença Do Godoy Deixa eu aproveitar Esse lapso Aí na comissão Na conexão Com o Godoy O pessoal Aqui tá fazendo A festa Nas É No WhatsApp Porque eu falei Errado Obrigado Carmona Carmona Ai Mexeu aqui No retorninho Eu não mexi em nada Não? Não foi você? Então perdão Perdão É Eu inverti aqui Eu falei 271 gols Em 110 jogos É o contrário Logicamente 110 gols Em 271 jogos O Henrique Dourado E 103 gols Em 262 jogos O Gilberto Eu inverti aqui Era muito gol Pra pouco jogo Pra esses dois jogadores Eles seriam Cristiano Ronaldo E Messi Se fosse oposto Mas siga Godoy Você está no Facebook Da Transamérica O que eu quis dizer Aí 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 É verdadeiro É só isso Que você tinha pra falar Godoy? Hã? Só isso Que você tinha pra falar De destaque inicial Não tem aquele negócio De haste flexível Não Já 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 falei O A Transamérica Está no ouvido Do ouvinte Tanto quanto Ouvinte É coisa assim Entendeu? Godoy Sabe o que eu queria Te perguntar Cara Teve uma situação Curiosa Que você deve ter visto Provavelmente Nesse final de semana Na partida entre Nantes E PSG Eu acho que tem muita gente Querendo saber a sua opinião O O árbitro está certo Tony Chapron Era o árbitro O Paris Saint-Germain Ganhou Um a zero Do Nantes O Zagueiro brasileiro Diego Carlos Deu um encontrão Que A meu ver Foi sem querer No árbitro O Godoy deve Achar o oposto Mas enfim Pra mim foi sem querer No Tony Chapron E O dito cujo O árbitro Ele Caiu E ao se levantar Ele deu uma rasteira No zagueiro Eu nunca vi aquilo Uma agressão Do árbitro Ao zagueiro E o juiz Foi lá e expulsou O zagueiro ainda Eu já fiz isso também O cara entrou na minha frente Eu dei uma porrada nele Ele levantou Eu falei Tá expulso Pra você nunca mais Entrar na minha frente Imbecil Você já fez isso Godoy Já também Então você dá razão Lá no Paraná Jogador do Atlético Paranaense Adult Chamava o rapaz Jogou aqui no futebol de São Paulo também Mas com sinceridade Você acha que foi um encontrão Por querer ou sem querer? Não interessa Vou falar pra você Dá uma raiva Cara Eu uma vez Também um cara Do São Caetano Se não me engano É o Santo André Eu cruzamos As direções Cara Eu toquei Ou ele tocou No meu pé Cara Eu corri mais uns Dez metros De catacavaco Cara O bico do tênis Pegando aqui no punho No pulso E eu não querendo cair Mas foi ridículo Porque era melhor Eu ter caído e levantado Do que eu não querer cair Mas eu xinguei a mãe A avó A tia A mulher As filhas do cara Pra ver se o cara reagia E o cara pedindo desculpa Pedindo perdão Pedindo perdão Falei Pô não é possível Depois de eu xingar tanto o cara O cara ainda tá pedindo perdão Sinal que foi sem querer Mas eu não expulsei o cara não Mas eu vou te contar Cara Que raiva Se eu não me engano Eu chamava acho que moto O rapaz Eu era Santander Ou São Caetano Era um time de azul Lá em Jabuticabau Cara Que ridículo E hoje A federação francesa Suspendeu por tempo Indeterminado O amigo do Godoy O Tony Chapron Que foi o árbitro Pra quem não viu o lance Tá disponível aí No Youtube Nas redes sociais Enfim Viu aqui Nós tivemos aqui né O guerreiro agredindo um árbitro E o Petros né Sim Petros na época de Corinthians É Guerreiro e Petros Um acabou sendo punido O outro não né Uma coisa assim O Petros tinha pego Seis meses Passou pra três E depois foi absolvido É E o outro E o outro que agrediu também Não sei se foi duas vezes O mesmo jogador Mas também tivemos Aí o árbitro não fez nada né Deixou passar alguma coisa assim Mas ó Você percebe nitidamente Que é por querer cara Ô Carmona Você chegou a ver o lance Do queridíssimo Tony Chapron Não vi o lance ainda Mas eu Diante do que você relatou E a decisão da Federação Francesa Eu acho que ela tá certa Foi um encontro casual Ele não tinha nenhum direito De passar rasteira no jogador Ou de querer agredir o jogador Isso aí é Excesso de autoridade Ou de ignorância Não E ficou ridículo Ficou ridículo pro juiz Eu prefiro dizer Excesso de autoridade Pra não chamar o cara de ignorante Mas você tá certo No meu caso Foi ignorância plena E autoridade Acabou Eu sou intocável O Diego Carlos Zagueiro brasileiro Ele não acreditava No que tava acontecendo Quando ele foi expulso É impressionante O Gilmar Mendes Tá fazendo um monte de coisa Vê se lá no tribunal Alguém peita ele Peita ele no aeroporto Na vida social Mas lá no tribunal Exercendo a função dele Certo ou errada Ninguém peita ele Entendeu? E o árbitro Tá a mesma coisa em campo Ninguém tem que peitar Ninguém tem que trombar Ninguém tem que derrubar Mas sem querer Até o uniforme Até o uniforme é diferente Tipo o Daltônico Conseguiu enxergar Mas foi sem querer Godonha Se vira Levou porrada E foi expulso Certinho o árbitro E o Gilmar Mendes Foi confrontado Por duas brasileiras Lá em Portugal Só abrindo um parênteses Aqui né Tem o vídeo Rolando nas redes sociais 11 horas 18 minutos A gente vai falar Com o Ivan Drago De novo Sobre o São Paulo Futebol Clube E com o Ricardo Maida Que vai trazer mais informações Do Santos E o torcedor Do Palmeiras Quer saber se o Gustavo Scarpa Já é do Verdão Leandro Boldaquian Vai trazer essa informação Ele prometeu Que viria com mais notícias A respeito da possível Contratação do Gustavo Scarpa Pelo Palmeiras E pode ser que já tenha sido Contratado aí Nesse meio tempo Eu quero saber Do Leandro Boldaquian Se já é verdade Que o Gustavo Scarpa Já foi contratado A diretoria do Palmeiras Age rápido Impressionante E claro Vamos falar também Do Timão A gente já falou um pouquinho Aqui no destaque inicial Do Carmona Sobre Henrique Dourado E Gilberto Daqui a pouco A gente está tentando Um contato aqui Para trazer mais informações Sobre essa possível Contratação do Corinthians De um destes dois jogadores Aqui no Papo de Crack Você não vai perder nada Eu tenho as quatro Formações base De Palmeiras Santos Corinthians E São Paulo E vou querer saber Do Carmona E do Godói Qual time começa melhor E qual time começa pior O ano destes quatro Grandes de São Paulo Que estreiam Neste meio de semana No Campeonato Paulista Mas agora O Éder Luiz Tem um recado Para você Alô ouvinte da Transamérica Estamos de volta Com a Dica de Viagem Na CVC Quando o assunto É férias em família A viagem precisa ser perfeita É ou não é? Se você concorda comigo Você vai adorar Essa dica Da Viviane Pio Que é gerente de vendas Da CVC Fala aí Viviane Éder concordo contigo E digo mais Férias não podem ser Sinônimo de preocupação E elas ficam ainda melhores Quando a gente tem Um roteiro exclusivo Para aproveitar Sem dúvida Por isso Que a CVC criou O Voo de Férias São roteiros completos Personalizados Com uma série de benefícios Recheadão ali Para tornar sua viagem Inesquecível Nos voos de férias Da CVC Você garante Voos diretos Despacho de bagagem gratuita Nada de se preocupar Em ter que pagar a mala Hospedagem Hotéis super selecionados Guias durante a viagem E uma série de vantagens Especiais Para curtir as férias Em grande estilo Daí uma viagem Completa para você Voo de férias CVC CVC Sempre com você Papo de Crack Primeira edição Transamérica 100.1 O ouvinte aqui Deixa eu ver Se assinou Ellen De Mogi das Cruzes É a ouvinte Escreveu aqui Que o Petros Cumpriu três jogos De suspensão E o Dudu Cinco jogos Por agressão Ao árbitro Obrigado Viu Ellen De Mogi das Cruzes Eu fiquei com essa impressão De absolvição Porque era uma pena Tão grande E virou uma pena Tão pequena Que daí dá Da impressão Depois Quando você lembra Que não aconteceu nada Porque a pena Diminui tanto Que a impressão Que fica na cabeça É que ele foi absolvido Mas cumpriu três jogos De suspensão O grande Petros Petrone o segundo Hoje jogador Do São Paulo Éder Beraldo De Santo André Esses dias Eu passei uma mensagem Perguntando se o Palmeiras Poderia dar outro chapéu No Corinthians E São Paulo E provavelmente Vai acontecer Éder Beraldo Comemorando aqui A possível contratação Do Gustavo Scarpa Douglas de Santo André Com uma provável Contratação do Scarpa Ele jogaria no lugar Do Keno O Leandro Boldaquian Vamos falar um pouco mais Ficam no meio de campo Ficam no meio de campo Filipe Melo Tietê O Lucas Lima Daí entra o Gustavo Scarpa Dudu e Borja E pra você Carmona Ele vai chegar atrasado Em termos de preparação Que ele não fez Nenhuma pré-temporada Ou temporada Até agora Porque tá sem poder jogar no Fluminense Por causa da briga dele Com o Fluminense Se for contratado Agora ele vai chegar E vai ficar no banco de reservas A grande possibilidade De ele entrar no time É exatamente no lugar do Keno Mas no momento Se for contratado E chegar agora Ele começa no banco de reservas E pra você Godoy Ah cara É interessante esse negócio Você vê que o nosso colega Que não tem nada a ver De sentimento Extremamente profissional Que é o André Galvão Por exemplo Excelente Aliás é o melhor Melhor apresentador Que nós temos do Papo 1 Concordo Depois de você Ele Ele é a favor Do Gustavo Do É Gustavo Scarpa né Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa No lugar do Lucas Lima Que isso Ele acha que o Gustavo Joga mais do que o Lucas Lima E não é por causa Daquelas coisas todas Que o Lucas Lima fez Com os palmeirenses Não Não tem sentimento Envolvido É estritamente Uma opinião Profissional Isenta E aí Eu fico pensando Cara Que vai arrumar Confusão Tá certo Que quando você tem Jogadores bons É melhor você formar Um time com Onze Pseudos Craques Do que montar Um time com onze Certamente Cabeças de bagre Mas eu Eu ficaria Eu não tiraria o Keno Eu não tiraria o Keno Pelo que o Keno Terminou o ano jogando Eu não tiraria o Keno É E ficaria aí A posição O posicionamento Do Gustavo Scarpa Entre o Lucas Lima Quem tivesse jogando mais Treinando mais E o Dudu E o Dudu Entendeu Porque no lugar do Borja Eu colocaria o William É o William jogou bem No ano passado Improvisado nesse lugar do Borja Aliás Acabei de receber aqui o O Márcio Palmeirense O Borja é grosso O Scarpa tem que jogar No lugar do Borja Tem gente até querendo Scarpa no lugar do Borja Então Mas aí A questão de como Esse time será montado Taticamente É Do jeito que o Roger gosta de montar Ele prefere um Atacante de referência É Um atacante Tipo centroavante Pra ser o homem de referência No ataque Ou não Ele teria aí Com Com o William E com o Keno Jogadores que Jogam pelas laterais E que Conseguem Como no caso do William Infiltrar bem Ali pelo meio Fazer aquele chamado Facão E estar presente Na área Mas Entre Entre a bola Analisando pela bola Que terminaram o ano Jogando É Ficaria aí No caso de ter que Escalar o Scarpa Como titular Sairia aí O O Dudu Ou O Lucas Lima Eu não Colocaria todo mundo Junto pra jogar Não Porque Eu acho que vai dar problema Então você concorda Com o André Galvão Que poderia sair o Lucas Lima Ah Mas eu disse no começo Dependendo de quem Estiver jogando mais Treinando melhor Eu acho que o Lucas Lima Vai fazer um primeiro semestre Maravilhoso Até a convocação Pra Copa Eu acho Penso eu Pra ganhar a simpatia Do torcedor palmeirense E tudo mais Então eu vejo Um fator Complicante Aí Pra colocar os dois No mesmo time Né Mas Optaria Entre um e o outro O que tivesse melhor Ficaria É Ou tiraria o Dudu Né Se não tivesse jogando nada Também Né É Essa Você vê como que é complicado Mas pela bola Que terminou jogando o ano O Keno Tem que ser titular Até porque né Godoy O Scarpa Não é um meio armador Ele não é um meio Campista Tradicional Ele é um jogador Que joga pelos lados Né Infiltrando pelo meio E tal Ajudando Na organização Até pra Pra chutar pra gol Que ele chuta muito bem Bate bem em falta É Por isso que eu acho que No primeiro momento Se contratado agora Ele fica Sentado no banco de reservas Aplaudindo O Keno Com o transcorrer Da competição Com certeza Ele ganha a posição Pra entrar no lugar do Keno É a minha opinião O Maurício Saldanha Escreve aqui Belo Por que você sempre Dá um jeito De falar mal do Timão Você ama Ou odeia Para de ironizar Os torneios Que o Corinthians Disputa Deixa de ser tonto Escreve aqui O Maurício Saldanha Cara Não é porque o Corinthians Disputa Até porque o Atlético Mineiro Fluminense Também tá disputando Eu acho um torneio ridículo Esse torneio da Flórida E só atrapalha A pré-temporada dos times Minha opinião O Corinthians Podia ter feito O que fez o Atlético Deixa o time titular aqui Treinando Se preparando E manda o time reserva Vai o time de juniores Como foi Como fez o Atlético É O São Paulo disputou Esse torneio No ano passado E eu tava Ouvindo algumas pessoas Que conhecem os bastidores Do Tricolor Falando que o São Paulo Não recebeu Nada Teve que vender Patrocínio Pra caramba Pra zerar É A parte financeira Do torneio Teve que vender Patrocínio Pra pagar hotel Pra pagar avião Pra pagar Alimentação Despesa Dos atletas Porque a organização Do torneio Segundo essas pessoas Não deu nada Pro São Paulo O que eles dão É passagem Classe econômica Só Pros jogadores Mas o São Paulo Conseguiu fazer uma parceria E os jogadores Foram em executiva De uma empresa Que fez Propaganda Na camisa do São Paulo Mas O que eles dão É só passagem Classe econômica Hotel Tudo isso O time precisa se virar E tudo isso Pra atrapalhar A pré-temporada Se fosse pra ajudar Nossa O centro de treinamento Do Corinthians É horrível Não tem Nenhum equipamento De musculação Daí você vai Lá pra Flórida Pô Que legal Tô pegando Equipamentos diferentes Não O CT do Corinthians É maravilhoso É de primeiro mundo Tem um hotel De primeira categoria Lá no CT Que o Corinthians Construiu Com dinheiro próprio Daí você vai Lá pra Flórida Ou seja Eu não tô falando Mal do Corinthians Tô falando Que o torneio Não vale a pena O time disputar Você tem que Já que você tá falando Isso Tem que falar mal mesmo Qual a intenção do dirigente É aceitar uma proposta dessa Tomar prejuízo Inclusive pra atrapalhar O trabalho de preparação Do time na pré-temporada O próprio Valmir Cruz Preparador físico do Corinthians Disse que o ideal Seriam quatro semanas De treino O Corinthians Se eu não me engano Com treino de hoje De amanhã Vai ter oito treinos Ou nove treinos Só é claro Que o período Tá encurtado Por causa da disputa Da Copa do Mundo O campeonato paulista Foi um pouco adiantado Os times voltaram No dia três Mas pegando viagem E jogos São quatro Cinco dias Que você perde Em dez De treino Quatro Cinco Fazem muita diferença Onze horas e trinta minutos Mas obrigado pela participação Aqui Maurício Saldanha Que me chamou de tonto Aqui um abraço pra você Viu? É... Faz tempo que eu não ouço Esse termo Tonto? É É No interior é comum Chamar Ô, você é tonto É, o tonto é o cavalo do zorro Também Onze horas e trinta minutos Daqui a pouco a gente volta Com mais É o amigo do zorro Que cavalo do zorro Viu como eu sou tonto? Daqui a pouco a gente volta Não, você é um tontão Transamérica A número um em esportes Chegou o Uniclube O clube de benefícios exclusivo para os consociados Unifisa Une descontos com oportunidades Une benefícios com facilidades Une você a todos os seus desejos de consumo Em mais de cinco mil lojas físicas e virtuais Não é sorteio, é vantagem real Que pode até cobrir o valor da parcela mensal do seu plano Mas só quem tem Unifisa pode aproveitar Então ligue 3603000 3603000 E conheça mais Consórcio Nacional Unifisa Especialista em consórcio Um dia que está escrito que a idade é um limite para as realizações A Prevent Senior sempre acreditou que limite é a gente que faz E criou um único plano de saúde realmente especializado para os mais vividos do país Substituindo burocracia por gestão e tecnologia E provando que sonhos não tem prazo de validade Prevent Senior, o primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto mais Para maiores informações, acesse preventsenior.com.br ANS 302147 A minha rádio é Transamérica O ano começou e você ainda não programou sua viagem de férias? Aproveite a promo Verão CVC e viaje para Nova York com preços imperdíveis Pacote completo de 5 dias com hospedagem em excelente localização E passagem aérea em voo direto com a Avianca Brasil Por apenas 10 vezes sem juros de 247 reais Viaje com a CVC A única operadora com atendimento em português e exclusiva em Nova York CVC, sempre com você CVC, sempre com você Eu churrasqueiro, eu não quero dar trabalho Vê se quebra nosso galho, coloca mais pão de alho Nós queremos Santa Massa, que tem muito mais recheio Por fora é bem crocante, mas cremoso no meio Bom de alho, Santa Massa, forma um grilo ou churrasqueira A qualquer hora do dia é festa pra família inteira A qualquer hora, Santa Massa, isso muda o seu churrasco É festa pra família inteira Santa Massa, tranca médica Já pensou levar para casa um HB20 zerinho? E o novo iPhone X Com o APCAP no próximo domingo, você pode Além disso, também tem o iPhone SE e 10 prêmios de mil reais O APCAP é o único oficial da CT que dá prêmios pra você Estacionar na Zona Azul de São Paulo E levar um HB20 zero quilômetro pra casa? Com o APCAP é sempre mais fácil Consulte o regulamento em apcp.com.br Transamérica A sua rádio, onde você estiver Informação com credibilidade na Transamérica 11 horas 33 minutos, voltando com o Papo de Crack, primeira edição aqui na Transamérica Pra quem não acompanhou, pra quem tá chegando agora Campeonato Paulista começa nesta semana E atenção para os grupos Do... Da primeira fase do Paulistão Grupo A Bragantino Corinthians Ituano E Linense Grupo B Ponte Preta Santo André São Caetano E São Paulo Grupo C Ferroviária Novo Horizontino Palmeiras E São Bento E Grupo D Botafogo Mirassol RB Brasil E Santos Primeira rodada do Campeonato Paulista Terá neste meio de semana São Bento E São Paulo Palmeiras E Santo André Linense E Santos Corinthians E Ponte Preta Bragantino E Botafogo Ituano E São Caetano Novo Horizontino E Mirassol E RB Brasil Contra a Ferroviária Nesta primeira fase Os times da Série A Enfrentam o da B, né? Não Não? Os times de um grupo Enfrentam as equipes Dos outros grupos Não mistura séries Série A É primeira divisão Carmo Ah, tá Os times do grupo A Enfrentam as equipes De B, C e D Os do B A, C e D E assim em diante Você não Enfrenta os times Do seu próprio grupo Eu Estava falando aqui Dos times base Antes do intervalo Quero saber do Godoy Do Carmona E até pra passar Pro ouvinte do Papo de Crack Que as vezes presta mais atenção No seu time do coração E não presta tanta atenção Assim no noticiário Dos outros Pra ter ideia Dos quatro times base De Palmeiras São Paulo Santos e Corinthians Vamos lá Passados pelos nossos repórteres O Palmeiras O Everton Marcos Rocha Antônio Carlos Luan E Diogo Barbosa Felipe Melo Tietê Lucas Lima Daikeno Ou William Dudu E Borja Este é o time base Do Palmeiras Passado pelo nosso repórter Leandro Bodaquian O São Paulo Segundo o Ivan Drago Sidão Ou Jean Éder Militão Rodrigo Caio E o Arboleda Além do Edmar Que segundo O Ivan Está na frente Do Reinaldo Nesse início de ano Juscelet Petros Shailon No lugar do Hernani E Cueva Marcos Guilherme E Diego Souza Este é o time base Do São Paulo Para o início da temporada Dos Santos Segundo o Ricardo Maida Vanderlei Daniel Guedes David Brás Gustavo Henrique Overíssimo E o Romário Na esquerda Jogador que foi contratado Renato Alisson Vecchio Bruno Henrique Copete E daí o Sasha Enquanto ele não puder jogar O Rodrigão E o Corinthians Que deve ter Cássio Fagner O Pedro Henrique No início do ano Até o Henrique ser contratado Balbuena E Juninho Capsaba Gabriel Romero Rodriguinho Jadson Clayson E Kazin Carmona Ouvindo Os jogadores Destes quatro times Tem algum Que supera Em muito E tem algum Que está muito Atrás dos outros Carmona Deixa eu ver Se eu consigo Fazer me entender Eu acho que Começando o campeonato Da forma como Os times se prepararam Ou começaram A se preparar No começo De 2018 O Corinthians Leva uma Certa vantagem Com os demais Porque já é um time Organizado do ano passado Perdeu alguns jogadores Claro O Guilherme Arana O Pablo E o Jô Mas me parece que O Juninho Capsaba Vai substituir Não Não 100% Mas com Alguma vantagem Na lateral esquerda Na quarta zaga Não vejo problema Porque se o Henrique Não se adaptar Tem o Pedro Henrique Que está jogando E bem E eu acho até Que ele merecia Ser o titular E no comando Do ataque O Corinthians Está procurando alguém Mas no No resto O Corinthians Está organizado Já tem o estilo De jogo Já tem a forma De jogar Então ele leva Sobre os demais Uma ligeira vantagem Por causa disso Palmeiras Contratou jogadores Pontuais Para as posições Que ele necessitava Quando terminou A temporada passada O Roger Vai ter agora Elementos E condição Para escolher Um 11 E começar Com esse 11 Apesar de que O time que vai jogar Na quinta-feira Não deverá ser o titular Do time do Palmeiras Porque nesse time Entram Edu Dracena E Moisés Com certeza Como titulares O São Paulo Está procurando ainda Alguns reforços Mas pelo que Pelo que contratou E pelo que deixou sair É mais ou menos Esse time Que você divulgou aí O Santos Que é a grande incógnita A gente não sabe Como é que o Santos Vai reagir Ao comando Do Jair Ventura Com os jogadores Que saíram E os poucos Que foram contratados Eu acho que De início De largada O Corinthians Leva vantagem Pelo aspecto De organização De time Que já Já vem assim Desde o ano passado Os outros estão tentando Formar um time agora O Godoy Além dos jogadores Citados por mim aqui E que o Carmano Acabou de comentar Os treinadores Também Para você Tem algum Que vai entrar Mais pressionado O Jair Ventura O Roger Machado Dorival Júnior Ou o próprio Carilli Godoy Não Quem vai entrar Mais pressionado É aquele que tem O melhor material Na mão As melhores condições De trabalho E Teoricamente Tendo tudo isso E não correspondendo Será o pressionado Eu entendo No hashtag Da bola De sexta-feira Na minha opinião O Jair Ventura Pelo menos Nesse início De ano Não tem Nenhuma pressão Porque além Do Santos Ter sido Remontado Presidente Diretor Comissão técnica Poucas Contratações Os nomes Também não são Tão fortes Assim Então Pelo menos No campeonato Paulista Não sei se haverá Tanta pressão Por bons resultados Logo no início Da temporada Do Jair Ventura Godoy Com certeza Vai ter Viva O torcedor Não quer saber O torcedor Quer resultado Mas aí tem que Pressionar a diretoria Não o técnico Claro Claro Agora se o torcedor Ver que Taticamente O técnico Está fazendo Bom trabalho E aqui no Brasil O bom trabalho É o que tem resultado Mas às vezes O torcedor Tem uma certa Paciência E entendimento Para diferenciar O trabalho Está sendo bom Mas não estamos Tendo resultado Agora pode ter resultado E o trabalho Não é bom Satisfaz também Principalmente Em termos De 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 Títulos Ou Briga por títulos O time pode estar jogando mal Mas está lá em cima Ah Então o que interessa É a gente estar Tendo possibilidade De vitórias Agora Se estiver Jogando bem Mas não tem resultados Aí a pressão é grande Mas no caso Do Santos O torcedor Vai ter que entender Que vai precisar De um tempo Talvez maior Do que o previsto Na cabeça Do torcedor 11 horas e 41 minutos Papo de craque De primeira edição Transamérica 5.1 Trabalha para garantir Esses direitos A você Ligue agora 48584020 O envia um WhatsApp Para 963884020 Atendimento personalizado Dentro do prazo Com pagamento parcelado E a garantia A sua tranquilidade de volta Ou a devolução Do dinheiro pago Não perca mais tempo Ligue para Direct Assessoria 48584020 Anotou? 48584020 Porque afinal O que realmente importa É a sua satisfação De poder voltar a fazer Aquilo que tanto precisa Seja dirigir ou comprar Solicite o seu Apermétuo pessoal Através do WhatsApp 963884020 Ou ligue 48584020 Direct Assessoria De documentos O direito é seu A solução é nossa Papo de craque Primeira edição Transamérica 100.1 11 horas e 43 minutos A partir de hoje O Papo de craque Primeira edição Também no Facebook Entra lá na página Do Facebook Da Transamérica Papo de craque Primeira edição Sempre a partir Das 10 da manhã Até 1 da tarde Com imagem No Facebook Você acompanha Por exemplo A elegância De Roberto Carmona A dona Regina Tá de olho Aqui no Roberto Carmona Pra saber Se ele se arrumou bem Se tá direitinho No ar Né Carmona Agora com áudio E vídeo Temos aqui Uma ouvinte E agora também Uma telespectadora Do Papo de craque Agora que ela não faz nada Em casa Fica acompanhando o programa Até o final Ajeita a gravata Carmona Pô, botou direito Essa camisa Carmona Já ela me liga Você vai ver Pois é Você pode entrar Na página da Transamérica No Facebook Também Pra acompanhar E pra curtir Os programas Na hora do almoço Papo de craque Primeira edição Sempre das 10 A uma da tarde Antes da gente começar A falar Com os repórteres A respeito dos Quatro grandes Aqui de São Paulo No final de semana Houve uma partida Muito legal Do campeonato inglês O Liverpool Venceu o Manchester City Tirando uma invencibilidade No campeonato 23 partidas Do Manchester City No campeonato inglês O time do Guardiola Do Pep Guardiola Perdeu 4 a 3 E a gente vai ouvir Um gol do jogo É gol do Liverpool Anderson Sonsini Gol do Liverpool É do brasileiro Firmino Ah legal Daniel Santa Rosa Faz que sim Gol do brasileiro Firmino Aliás O que o Roberto Firmino Tá jogando E no estádio Estavam o Fernando Lázaro E o Kleber Xavier Os auxiliares do Tite Que estão na Europa Fazendo um tour Pra colherem Informações Para o Tite Estavam no estádio Do Liverpool Acompanhando Esta vitória Por 4 a 3 Em cima do Manchester City E com certeza O Firmino Ganhou pontos Nessas anotações Dos auxiliares Do Tite Na partida Do campeonato inglês Vamos ouvir então O gol do brasileiro Firmino Da vitória Do Liverpool O gol McDonald's Agora É hora Da emoção Do gol O oferecimento Clássico do dia McDonald's Todo dia É um clássico Diferente Por apenas 8 reais cada Aproveite Transamérica Olha o Liverpool Carmegano Pra entrada Da grande Manda tocada Atenção Firmino Dominou É pra fazer Taca ali Pau Taca ali Pau Tá Na Rede Gol Firmino 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 É gol Brasileiro Do campeonato Inglês Bonito Firmino Ele recebeu A bola em velocidade Foi pra área Ganhou do zagueiro Um tapinha Nela Com categoria Ele ainda bateu No posto esquerdo E foi pro fundo Da rede Roberto Firmino Faz o segundo Do Liverpool Coloca o Liverpool Outra vez Na frente É gol brasileiro No campeonato Inglês É gol do Liverpool A bola Tá na areia A festa É da torcida Da casa E agora E agora Goleirão Ederson Tira a bola Do barbante Confira o placar Olha lá No placar Do envio Lund Em Liverpool Liverpool 2 Manchester Sini 1 O Liverpool Está bonito Bonito Na frente Do marcador Esse é o Osvaldo Maciel Com Uma Um grito novo De gol E taca-lhe-pau Taca-lhe-pau É o Maciça Sempre se renovando Maciça Trazendo novas emoções A cada ano Esse é o Maciel Versão 2018 E o ouvinte Aqui É Douglas Inácio É esse mesmo O Roberto Firmino Tá Ele perguntou Se esse mesmo Que mostrou as coisas Da patroa Lá na Na foto Que ele tirou É exatamente É o Roberto Firmino Que tirou fotos É Digamos assim Indecentes Da patroa E rolou na internet Mas joga muita bola O Roberto Firmino Você chegou a acompanhar Essa partida Carmona? Não Não consegui não Tava Tava trabalhando Cara Trabalhando? Trabalhando Não consegui ver o jogo Foi muito legal O jogo do Liverpool Contra o Manchester City Você viu Godoy Essa partida? Não Não vi não Eu tava ouvindo Uma entrevista Aqui do Do treinador Ele se referindo Ao Felipe Coutinho Né? Interessante Foi o primeiro jogo Sem o Coutinho Então Foi o primeiro jogo Sem o Coutinho Veja só Né? Quando as vezes Uma transferência Ou a saída De um jogador Descontente Faz bem pra equipe Faz bem pro grupo Né? Então Mostrou que O O Liverpool Tá com dinheiro E com o time Competitivo Em algum momento O O time do Guardiola Ia perder Mas Foi um baita De um jogo Pelo placar Pela Pela dinâmica Do placar Isso mostra que O Não Não o futebol Inglês Mas alguns Confrontos Entre equipes Inglesas Ainda proporcionam Um excelente Futebol Futebol Agradável De ser visto De ser acompanhado E o técnico E o técnico do Liverpool É o alemão Jürgen Klopp Que tem um bom histórico Contra o Pepe Guardiola Se eu não me engano Ele já venceu Cinco vezes o Guardiola Nas partidas Em que eles se enfrentaram Desde a época Do campeonato Alemão Foi 1 a 0 Para o Liverpool Daí empate Do Manchester Daí o Liverpool Chegou a abrir 4 a 1 O Manchester Diminuiu 4 a 2 4 a 3 E quase empatou No finalzinho do jogo 4 a 4 Mas terminou 4 a 3 Para o Liverpool Tem um ouvinte aqui Que escreveu Não sabia que a Transamérica Também transmitia Campeonatos internacionais Quer ver aqui Final de telefone 7704 Transmitimos sim É só acompanhar aqui Durante os finais de semana A Transamérica Está ligada Em tudo quanto é jogo Em tudo quanto é esporte Vem inclusive Outros esportes A gente acompanha também Aqui no esporte De primeira Com a apresentação Do Guilherme Laje Na parte da manhã 11 horas e 49 Minutos O Ivan Drago Vai voltar daqui a pouco Para falar um pouco mais Do São Paulo O Leandro Boldaquem Ah, eu estou ansioso Para a participação Do Leandro Boldaquem Aqui nessa parte do programa Para saber se o Verdão Já contratou ou não O Gustavo Scarpa Estou querendo saber Da voz do Leandro Boldaquem Se andou ou não Porque o Leandro prometeu Que voltaria Qualquer novidade A respeito dessa Possível Ou eu diria até mais Viu, Carmana Provável Contratação do Gustavo Scarpa Pelo Palmeiras Acho que já dá para falar Como provável Contratação Porque o Palmeiras Já está até negociando Uma contrapartida Com o Fluminense Para pegar o Gustavo Scarpa Viu, Carmana Eu acho que se tem interesse agora Já que o Scarpa Ganhou na Justiça O direito de jogar Noutra agremiação O interessante E o Palmeiras tem experiência disso Quando contratou Jogadores do Santos Que estavam brigando lá O interessante é acertar Com o Fluminense Não sei de que maneira Quanto é que o Scarpa Está cobrando do Fluminense? 10 milhões de reais De dinheiro atrasado? Acerta com o Fluminense Eu pago essa dívida Você libera Acabou e tal Fim de papo Se precisar emprestar Algum jogador Empresta Não tinha acertado Para ir o Roger O Fabiano E qual é o outro? Eram 3 jogadores Então paga essa dívida Que o Fluminense Tem com o Scarpa Traz o jogador E empresta os jogadores Que no primeiro acerto Estavam acertados Para ir para lá Segundo o Leandro Serão outros jogadores São jogadores Que o Palmeiras Não vai utilizar E agora com o poder Na negociação Porque ou o Fluminense Aceita o que o Palmeiras Ofereceu Ou não leva nada O Palmeiras vai Entregar aqueles jogadores De segunda linha Aqueles jogadores Que não serão utilizados Exato O Alexandre Da Zona Norte Escreve aqui Eu não sabia Que o Oswaldo Maciel Falava taca-lhe pau Eu também não sabia Ele foi o criador Dessa frase Ah, foi ele? Ele que criou essa frase Você sabe que ele nunca Copia alguém, né? Ele cria É, ele criou Vai Corinthians Ele criou O hino do Marília Não, não foi ele O criador do Vai Corinthians? Mas o cara Não Daqui a pouco ele liga aqui, hein? Não, ele pode ligar Mas ele sabe Que não foi ele Isso aí 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 É só ir lá no estúdio Lá na Rádio Gazeta Onde a gente trabalhou E pegar as gravações antigas Antes do Maciel vir pra São Paulo O Chico Mendes já falava isso no VCR Até atrapalhava as entrevistas da gente Estava em entrevista Então o jogador Ele chegava por trás E a gente Vai Corinthians Sabe? Com aquele charutão dele Que parecia uma chaminé O autor da frase é o Chico Mendes Há controvérsias O Maciel jura de pé junto Que foi ele 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 Claro Divulgou mais tempo Essa frase Depois que o Chico Faleceu Ele vai Corinthians Ele falou muitas vezes Mas o criador da frase Foi o Chico Mendes Meninos da Vila Menudos do Morumbi Até aí eu não falo nada O Maciel É um criador De frases famosas E de hinos também Ele, Lamartine e Babo Fizeram a grande maioria dos hinos Do futebol brasileiro Ele é o parceiro oculto Ele é o parceiro oculto do Lamartine Fez canções com Pixinguinha também A história do Maciel é impressionante O Maurício Saldanha Tá falando aqui do O futebol é uma caixinha de surpresa Também no Maciel Foi ele também Foi ele também Maurício Saldanha Mandando um abraço pro Carmona Júnior de Osasco Santista Taca-lhe pau É um vídeo de um menino gritando Mas então O menino copiou o Maciel O menino que criou isso É o Maciel criança O Diego de Embubela O presidente do Corinthians É péssimo Gastou mais de 60 Olha o menino Taca-lhe pau É o Maciel É o Maciça criança É verdade É muito tempo Em Marília lá Tupã De calças curtas O presidente do Corinthians Ele só bebia leite Gastou mais de 60 milhões Em 2016 E agora Gastou 6 No Juninho Capixaba E 8 No Matheus Vital E o Scarpa Livre no mercado E ele não vai atrás Porque ele só faz negócios ruins Muito estranho A opinião do Diego De Embu Você acha os negócios feitos Pelo Roberto de Andrade Ruins, Carmona? Eu acho que não Ele contratou os jogadores Que Apresentou-se a oportunidade Para contratar O lateral esquerdo Foi indicação do técnico Para substituir O que saiu Para ir jogar na Europa Acho que foi uma boa Contratação E essa do meia Do Vasco da Gama Também É um garoto jovem Tem 19 anos Sabe jogar futebol Tem qualidades E pelo preço pago Acho que não foi besteira não É, o Matheus Vital Ainda não foi anunciado Oficialmente pelo Corinthians Mas a gente até Trouxe a entrevista Com o doutor Joaquim Grava Que é médico do Corinthians Na sexta-feira Falando a respeito dos exames Realizados na clínica dele Pelo Matheus Vital Apesar de que o Júlio Brando Que é o presidente do Vasco De direito, né? Porque ele ganhou a eleição Agora vai configurar no conselho Ele disse que O Eurico Miranda Tá 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 Como é que se diz? Qual é o termo? Extrapolando as funções? Tá extrapolando as funções E acabando com o time Do Vasco da Gama Vendendo jogadores Só de bronca E que ele pode Na justiça Interromper Essas negociações É, o Brant falou isso Carmona Mas eu Eu conversei com alguns advogados A respeito Dessa situação Do Matheus Vital E todos eles foram Categóricos em afirmar Que não há volta Porque O Eurico Miranda Até ele entregar a presidência Pro Júlio Brando Ele pode fazer Todas as coisas Imorais Amorais Enfim Ele pode fazer tudo errado Mas ele é o presidente Do Vasco Então o contrato Então o contrato que ele assinar Tá valendo Não tem como O futuro presidente Do Vasco da Gama Contestar na justiça Essas negociações O contrato que o Eurico Miranda Assinar como presidente Do Vasco Tá valendo Não é nada Ilegal Pode estar errado Pode estar vendendo Abaixo do preço Aí você pode falar O que você quiser Agora Não há nada Ilegal Nesta contratação Por parte do Corinthians Do Matheus Vital Possível contratação Porque ainda Não foi oficializado E outra coisa Eu até publiquei No Twitter Na última sexta-feira Que o Matheus Vital Também tinha salários atrasados E décimo terceiro atrasado Também No Vasco da Gama Não é uma Questão só do Fluminense Não é só ele O Vasco deve Para todo mundo Ontem no programa Da Fox O Zinho Que trabalhou Lá no Vasco Como auxiliar Do Jorginho Diz que quando Eles foram mandado embora O presidente Chamou lá Assinou um papel Com o advogado Não O Vasco vai pagar Tudo direitinho Tudo que vocês têm direito Não vai Não tem problema nenhum E tal Assina papelada Que eles assinaram Só que até agora Não receberam um centavo Então Tem muita gente falando Que o Corinthians É o vilão Dessa história aí Da contratação Do Matheus Vital Porque está se aproveitando Do mau momento Do Vasco Para pagar menos Mas Se o Matheus Vital Quisesse Sairia de graça Então o Corinthians Ainda está pagando Oito milhões De reais Para um jogador Que poderia sair de graça Então não sei Se é tão vilão Assim nessa história E o que é mais importante Vai ficar com Com os direitos Totais do jogador 50% Se eu não me engano Porque os outros Pertencem ao Carlos Leite Empresário Algo a declarar Não Silêncio absoluto E aí Godoy Não sei se você já Falou a respeito Dessa possível Contratação do Corinthians Do jovem Matheus Vital Do Vasco da Gama Eu não disse Eu não disse não Até Não tive Oportunidade De me manifestar Mas era um jogador É um jogador Que tinha O Vasco Vislumbrava A possibilidade De ganhar Muito dinheiro Com ele Inclusive Negociando Para o exterior Fiquei surpreso Que ele acabou Sendo negociado No mercado interno Porque A exemplo De Felipe Coutinho Esse também É um que Vinha recebendo Muitas Muita valorização Muita atenção Ou muitos elogios Pelo futebol Que jogou Mesmo no momento Ruim do Vasco Que foi o ano passado O Vasco Até conseguiu Essa classificação Para pré Pré-libertadores Mas o ano Do Vasco Não foi legal No campeonato brasileiro Não Até a contratação Do Zé Ricardo E Eu fico surpreso De ele Estar vindo Para o mercado interno Talvez Ele vá Passar Pelo Corinthians Apenas Passar Pelo Corinthians Porque é um jogador Até então Visto Com muito Futuro No exterior Você está Precisando De pneus Então não Perca Essa promoção Da GP Serviços Automotivos Pneus Pneus colocados Aro 14 A partir de 179 reais A vista Pneus colocados Aro 15 A partir de 199 reais A vista Pneus colocados Aro 16 A partir de 229 reais A vista Conheça Conheça Os serviços De mecânica Em geral E o alinhamento 3D 100% Eficaz Consulte o parcelamento Em até 12 vezes São 11 lojas Espalhadas Por São Paulo Ligue 0800 7722 767 WhatsApp 98124 1985 Pelo Facebook gpserviçosautomotivos .com.br gpserviçosautomotivos Aberta de segunda A segunda Papo de Crack Primeira edição Transamérica Olha aí pessoal Eu tenho uma super dica Pra passar Mas diferente dos outros Recados que eu dou aqui Eu não vou falar muito não Você vai escutar agora O recado importante Que a Baltec Tem pra todo mundo Choveu Fundo E bactérias Já estão Aparecendo Algas Bolor Olha só Que pavor É o que acontece Quando não tem Baltec Zero Bolor Então Pinta com Baltec Tinta zero Bolor Pra sua parede Não ficar um horror Pinta com Baltec Tinta zero Bolor Pra sua parede Não ficar um horror É isso A Baltec Como sempre Cheia de novidades E facilidades Pro seu público Não deixe de conhecer Os produtos Baltec Sinônimo de qualidade E confiança Tintas Baltec Baltec Agora com a Super linha De tintas Colorindo Brasil Informação Com credibilidade Na Transamérica Papo de Crack Primeira edição A Janaína Moura Tá mandando um abraço Pro Carmona Aqui Falou que você é mito Roberto Carmona O Marcelo Camargo Tá me elogiando Aqui Muito obrigado Flávio Souza O Fábio O Fábio SCCP Tá falando aqui Também do programa Um abração Pra todo mundo Que tá acompanhando Também pelo Twitter Tá participando Pelo Twitter Aqui do Papo de Crack Primeira edição A gente vai abrir espaço Pros repórteres Da equipe Da Transamérica O Ivan Drago Leandro Boldaquem E o Ricardo Maida Chegarão com as informações Do Santos Do Palmeiras Do São Paulo E eu vou falar um pouquinho Mais do Corinthians Também depois do intervalo A gente volta aqui No Papo de Crack Futebol Em som digital Transamérica Um dia que está escrito Que a idade É um limite Para as realizações A Prevent Senior Sempre acreditou Que limite É a gente que faz E criou Um único plano de saúde Realmente especializado Para os mais vividos Do país Substituindo burocracia Por gestão E tecnologia E provando que sonhos Não tem prazo de validade Prevent Senior O primeiro e único Plano de saúde Pensado para o Brasil Adulto mais Para maiores informações Acesse Prevent Senior .com.br ANS 302147 Olha, se você acha Que pré-pago é tudo igual Não é não, tá? Olha só Só com o Prezão Você tem ligações locais Ilimitadas É isso mesmo Ligações locais Para fixe celular De qualquer operadora E ainda Até 2 GB de internet E WhatsApp À vontade Só R$ 9,99 por semana E o melhor A primeira semana É grátis Chega Troca o chip Vem com a Prada Claro Claro Você merece o novo Transamérica 100.1 A Navili Iluminação É líder do segmento Com mais de 20 anos De atuação no mercado De iluminação E materiais elétricos Possui iluminação LED De alto desempenho Para diversas áreas Com mais energia limpa Manutenção mínima E menor custo Conta com uma equipe De profissionais Da mais alta competência E credibilidade Desenvolvendo projetos E soluções E buscando excelência E eficiência No fornecimento De produtos De iluminação E elétrica Sempre com a melhor Qualidade e segurança Linha LED Navili Você encontra na Crossbox elétrica Para saber mais Acesse navili.com.br Navili com dois L's Na Autozone Você tem orientação De atendimento Em peças e acessórios Para carros e para motos Tudo o que você precisa Tem um único lugar Na Autozone Você vai encontrar Autozone Autozone Peças e acessórios Autozone Esse é nome A Autozone Vende Te atende bem E te orienta Acesse Autozone .com.br Autozone Transamérica Fique ligado Para manter o seu carro Mais seguro nas curvas E com conforto Nas retas Na hora da troca Utilize amortecedores COFAP São mais de 250 amortecedores Vendidos por minuto Para carros Caminhões Ônibus E também para motocicletas Com a qualidade da marca Que você conhece E confia Seu carro ficará mais estável Com maior dirigibilidade Conforto E principalmente Segurança Afinal Você já sabe Se é COFAP É de confiança Cuidar do maior bem que existe O seu bem estar Peça para o seu corretor Sompos Seguros Você Sempre Bem Transamérica A sua rádio A sua rádio onde você estiver Informação com credibilidade Na Transamérica Papo de Crack Papo de Crack Primeira edição Transamérica E o Arsenal está perto de acertar A contratação do atacante Malcom De 20 anos Formado pelo Corinthians E que desde 2016 E que desde 2016 Atua pelo Bordeaux 50 milhões de euros 50 milhões de euros em Carmona Pelo Malcom Foi campeão brasileiro Pelo Corinthians Em 2015 E quanto levaria o Corinthians Nessa transação? Tem aquele mecanismo De solidariedade Zero vírgula Alguma coisa Por cento Não sei te dizer Exatamente 50 milhões de euros? 50 milhões de euros Na negociação Do Felipe Coutinho O Vasco Vai receber 15 milhões Então precisa ver O tanto de anos Que o Malcom Jogou no Corinthians Deve ser 4, 5 milhões Já é um bom dinheiro Bom dinheiro Ótimo dinheiro E ajuda a pagar O passo do Matheus Vital Claro Bom dinheiro Que o Corinthians Pode receber Lembrando que o Corinthians Tinha 15% Dos direitos econômicos Do Malcom Há alguns meses E vendeu Por uma barbada O Corinthians Não quis esperar Acho que foram 6 meses De distância De quando o Corinthians Vendeu esses 15% Pro Bordô Quando tava negociando O Pablo Lá no meio Da temporada passada E o Corinthians Preferiu receber O dinheiro logo E recebeu muito menos Do que receberia Agora se tivesse esperado Esses 6 meses Contando com esse valor De 50 milhões De euros E aí Godoy O Malcom Caso se concretize Essa negociação Vai ser um dos jogadores Mais caros Do futebol mundial Que coisa hein Tudo envolvendo O brasileiro Neymar Felipe Coutinho Malcom Você vê como são as coisas Lá fora A valorização É outra A gente nem vê Passando algumas coisas A televisão Mostrando algumas coisas Individuais Desse jovem Mas olha só Olha só como é que tá A valorização dos jogadores Brasileiros Principalmente Por causa da idade E claro também Pelo talento que tem Mas são jogadores Que não ocupam Espaço na mídia No Brasil Não tem os seus assessores Não tem os seus assessores Divulgando os feitos Aqui no Brasil E no entanto São bem valorizados No caso do Malcom Muito bem valorizados Em relação às saídas De alguns jogadores De clubes Aqui no Brasil Sempre fica suspeita De que às vezes O mau negócio Para o clube É um excelente negócio Para o dirigente É O Corinthians Se tivesse esperado Seis meses Com certeza Teria pelo menos Quadruplicado A grana Por esses 15% Se essa venda Claro For concretizada Que deve ser concretizada A venda do Malcom Que deve jogar No Arsenal Da Inglaterra E hoje É um grande artilheiro Do Bordeaux Era A Principal falha Do Malcom Era problema Na finalização Ele era um ótimo driblador O jogador veloz Mas que finalizava muito mal Na época de Corinthians E ele melhorou Impressionante O que melhorou Ele acerta a chute de turco Quanto é lado do campo De fora da área De dentro da área Da lateral O Malcom virou um grande finalizador No futebol francês Fruto de treinamento, né? Com certeza Com certeza Ele que é muito jovem Tem 20 anos de idade Copa São Paulo De futebol júnior Foram definidos Hoje os locais E as datas Das partidas Que acontecerão Pelas oitavas De final da competição Hoje às 5h30 O Santos Entra em campo Para pegar o Atlético Paranaense Na cidade de Franca Hoje também Às 3h da tarde O Internacional Joga contra Desportiva Paraense Hoje Às 8h da noite São Paulo E Cruzeiro Em Ribeirão Preto Hoje às 4h da tarde Londrina E Vitória Em Indaiatuba Amanhã Amanhã Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Muitas obras foram realizadas, como a implantação das membranas ultrafiltrantes e outras obras estão em execução, como a interligação Jaguari e Atibainha e o sistema São Lourenço, que juntos geraram mais de 9 mil empregos. São Paulo aprendeu muito com a crise e hoje tem a oportunidade de compartilhar esses aprendizados com diferentes estados brasileiros, como Pernambuco e Sergipe e também com a capital federal, Brasília. A Sabesp emprestou bombas, equipamentos, disponibilizou acesso a novas tecnologias. Uma ação solidária que reafirma o compromisso da Sabesp em levar água pura e de qualidade para todas as famílias. Sabesp, governo do estado de São Paulo, é com trabalho que a gente chega lá. Transamérica Temos Ricardo Maida já para falar das coisas do Santos. Eu quero saber do Ricardo Maida, que já trouxe para a gente o boletim do Santos na primeira parte do programa e agora vai trazer mais informações do Peixe. Se você está, Maida, na Baixada Santista, onde o Santos treina, se você está em Franca, onde o Santos vai jogar contra o Atlético Paranaense pela Copa São Paulo, ou em Lins, já, onde o Santos enfrenta o Linense na estreia do Campeonato Paulista. De onde fala, Ricardo Maida? Boa tarde para você. Boa tarde, Marco Belo. Um abraço para você, para o Oscar Roberto Rodói e também para o meu amigo Roberto Carmona. Falamos da Baixada Santista, onde agora há pouco o Santos trabalhou aqui no CT Repelé. E em breve, daqui a pouco, de ônibus, vai viajar para a Lins, onde o Santos encara o Linense na quarta-feira, na estreia do Campeonato Paulista, lá no Estádio Gilbertão. Você conhece o Estádio Gilbertão, Marco Belo? Não. Pois é, o Santos vai estrear lá. E hoje conversamos com o Jair Ventura. Quando você quiser a disposição, algumas partes das entrevistas do treinador Santista nesta coletiva. Vamos ouvir, então, a palavra do treinador do Peixe. Pode chamar, Maida. E começa falando, Marco Belo, sobre o setor de criação do time. O Santos perdeu o Lucas Lima, né? Foi para o Palmeiras, não contratou nenhum meia. Hoje ele teria à sua disposição o Jean Mota e o outro seria o Vecchio. O Vecchio que deve começar a partida contra o Linense. E ele foi perguntado se o setor de criação é o que o mais preocupa no time do Santos. É um-doze, né? Um-doze. A gente realmente... Eu não gosto de falar por setores. Como eu já falei, parece que a gente está tirando o mérito dos que aqui estão. E eu tenho uma confiança muito grande em todos que estão. E o companheiro perguntou se eu conheci o elenco. Conhecia, mas trabalhando de perto você vê que ele é melhor ainda do que de longe. Então, um elenco com qualidade mesmo com as perdas. Então, estou muito contente com a resposta deles. Estou muito contente com o que eu tenho visto esses dias. E que com a certeza vão fazer um grande ano. Está aí a palavra do Jair Ventura, Marco Belo. Que falou também sobre a questão do ataque do Santos. Principalmente em relação ao centroavante. O Santos perdeu o Ricardo Oliveira, que foi para o Atlético Mineiro. Tenta alguns reforços, mas por enquanto só chegou o Sacha, que não vai estar à disposição dele. E ele foi perguntado sobre o Rodrigão. O Rodrigão teve um problema de disciplina no Bahia e retornou até antes do empréstimo, que era até o final do ano. Ele tem hoje como opção o Rodrigão e também poderia dar uma chance para o garoto Yuri Alberto. Mas ele falou mais também sobre o Rodrigão e sobre esse problema do ataque Santista, sobre a carência ofensiva do Peixe. Não só o Rodrigão, mas o menino e o Roberto estão treinando bem também. Lógico que com a saída do Ricardo fica evidente que o departamento de futebol já deixou claro que está procurando um camisa nova. Mas nós temos que olhar para dentro. Temos que olhar para a base, nós temos que olhar para os profissionais que aqui estão trabalhando. E trabalhando muito, muito forte. Para que possam reverter, de repente, uma imagem, né? O Wink ficou ano passado, é um novo momento, é um novo treinador. Então gera aquela competitividade interna saudável, que é importante, todos querendo jogar. E eu sempre deixei claro por onde eu passei, por onde eu vou passar. E aquele que tiver no melhor momento vai jogar. Isso independe do salário, independe da idade. Mas sim do que eles mostrarem no dia a dia, no campo. Eu vou ter que fazer o melhor sempre para o Santos. Então aquele que tiver no melhor momento vai jogar. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Romário, Alisson, Renato e Vecchio, Bruno Henrique, Copete e Rodrigão. Este será o time do Santos na estreia no Campeonato Paulista, Belo. E o Sacha deve entrar no lugar do Rodrigão, provavelmente. O Gustavo Henrique tem chance de pegar esse lugar do Veríssimo, Maida? Tem chance, mas ainda não foi confirmado se será relacionado. E sobre o Sacha, está à disposição apenas na segunda rodada, Belo. Valeu, Ricardo Maida, que trouxe as informações do Peixe. A gente vai comentar um pouquinho mais do Santos, mas agora a gente vai abrir espaço para o Palmeiras, porque está acontecendo a entrevista coletiva do Tiago Martins, lá na Sociedade Esportiva Palmeiras, na Academia de Futebol. E por isso a gente faz a ligação direto da Baixada Santista para a Academia de Futebol. O Leandro Boldaquian chegando com a entrevista coletiva do Tiago lá no Palmeiras. Vamos embora. Fala, Leandro. Boa tarde. Tudo bem, Marco Belo. Boa tarde. Vamos então ouvir a palavra do Tiago Martins, que hoje treinou na equipe titular do Palmeiras e deve estrear quinta-feira contra a equipe do Santo André. Vamos lá. Graças a Deus, foi muito mais tranquila que a primeira. Pelo aprendizado, pela experiência de lesão, né? Já tive uma. Mas todos me deram esse respaldo, desde a fisioterapia, comissão, todos que estavam aqui no departamento médico. Me ajudaram muito, minha família, todos que estavam ao meu lado. que me ajudaram a recuperar e me recuperar com a cabeça boa, porque da primeira foi muito complicado. E a ida para o Bahia foi muito boa. É um clube que me abriu as portas num momento muito difícil, voltando de lesão, não tendo muito ritmo de jogo. E graças a Deus consegui chegar, ganhar meu espaço ali, junto com... Me acolheram muito bem todos os jogadores. Então, meu agradecimento muito sincero com a equipe Bahia e com todos os jogadores que estavam lá, que me ajudaram a dar essa volta por cima. E terminar um ano muito bem lá com o Bahia, quase levando a Libertadores. Mas, focado, que eles me ajudaram bastante, sabendo que tudo que foi planejado, a minha ida para lá, deu tudo certo. E que eles me ajudaram bastante. Tudo bem, Tiago. Boa tarde. Como é que você ficou sabendo que você voltaria para o Palmeiras? Mesmo assim, você voltando, podia ter um novo empréstimo pelo número de zagueiros. Hoje, você treinou na equipe principal. A gente imagina que você pode começar como titular, de repente, essa campanha. Até surpreendente. Não sei se para você também. Como é que se desenvolveu tudo isso, por favor? A gente conversou, tivemos uns momentos de talvez ia sair. E eu fico muito feliz de ter concretizado, de ter ficado. Porque aqui o Palmeiras me abriu as portas em 2013, quando eu vim do Mojimirim. E estou muito feliz de ter ficado, de poder ajudar o Palmeiras, como eu já fiz. E agora, voltando, quero ajudar mais, me dedicar cada vez mais. E, se Deus quiser, trilhar uma belíssima fase aqui dentro do Palmeiras e muitos anos por aqui. E você fez uma excelente campanha em 2016, era o reserva imediato ali da zaga do Palmeiras na campanha vitoriosa do título. Participou de jogo importante pela Copa do Brasil e volta agora mais maduro. Você ficaria frustrado, de repente, houvesse um novo empréstimo? E, talvez, no seu momento agora, vindo bem do Bahia também, essa chance chega para você tentar agarrar? Com certeza. O futebol é muito dinâmico e frustrado não, porque se tiver que sair daqui, eu vou ter que me dedicar a uma outra equipe, sabendo que eu tenho um contrato aqui. Então, eu trabalho, me dedico. Se tiver que sair, ajudo a outra equipe, mas sempre trabalhando, focado, sabendo que no outro ano eu posso voltar para cá e desempenhar o melhor papel aqui dentro do Palmeiras, que é o que eu quero fazer. Trilhar uma sequência muito boa aqui, como eu tive em 2016. Quero, se Deus quiser, ter esse ano de novo. Tá aí, Roberto Carmona, Oscar Roberto Godói, entrevista do nosso Leandro Boldaquem, que continua conosco e vai trazer mais informações do Palmeiras com o zagueiro Tiago Martins. Como ele mesmo disse, foi muito bem em 2016 e quer buscar um espaço no Palmeiras, em 2016, no Palmeiras, em 2017, emprestado, e quer buscar um espaço no Palmeiras em 2018. Ué, ele tem... Diga, Godói. Não, pode falar. Não, não, diga, diga, diga. Ele foi bem no Palmeiras, foi bem no Bahia, e aí é que é o detalhe, né? E não deixa nada a desejar aos que foram contratados. Só que como ele é baratinho, então ele é escalado pelo RG. Os pernas de pau que vieram aí são escalados pelo CPF, por quê? Pelo custo que tiveram. Mas o Tiago poderia ficar perfeitamente no grupo. Ele é mais jogador do que os que foram contratados. Três contratados aí que não são melhores do que o Tiago. E aí, Carmona? Eu acho que mais que o Juninho, que foi contratado a peso de ouro ao Coritiba, ele joga, né? Ele tem qualidade, sim. Jogou bem em 2016. Acontece o seguinte, hein? O Emerson Santos também. É. Mas o Emerson Santos veio agora. Veio agora esse ano, né? Mas acontece que quando ele foi liberado, jogou bem em 2016. Depois, o técnico saiu, entrou outro, ele perdeu a condição de titular e o Palmeiras foi contratar zagueiros. E como contratou, como disse o Godoy, contratou gente de CPF e coisa e tal, ele acabou ficando encostado. Foi emprestado à Bahia. Ele fez um bom campeonato pelo Bahia. Ele tem condições de ser titular do time do Palmeiras. E eu acho que o Roger percebeu isso, tanto que o colocou como titular hoje. Leandro Boldakian, Thiago Martins escalado como titular, então, é mais um elemento nesse quebra-cabeças aí do Palmeiras para o início da temporada, Leandro? Certamente, né, Belo? Até causou uma surpresa porque, assim, o Palmeiras tinha oito zagueiros nesse início de trabalho. Contando o Minas vendido, foram sete. E, teoricamente, né, Belo, sete zagueiros para o elenco é muita coisa. O Palmeiras até cogitou um novo empréstimo para alguns jogadores e ele, fatalmente, estaria entre os que poderiam ser emprestados. Mas, hoje, de uma forma até surpreendente, o Roger descalou ele na vaga do Luan, formando a dupla com o Antônio Carlos, né? E vai destacar também, nesse que falou o Carmona, ano passado, o Thiago Martins teve uma lesão de ligamento cruzado, né? Juntamente com o Moisés, acho que uma semana ou dez dias depois da do Moisés. Só que como o Moisés também tinha se machucado e era o destaque do time, a gente acabou falando menos, né? E o Thiago Martins acabou depois sendo emprestado para o Bahia, mas nessa atividade hoje aqui do técnico Roger Machado, foram três alterações em relação ao time que disputou o jogo treino da última sexta-feira, né? Fez uma movimentação ali sem o goleiro, mas a linha defensiva com o Marcos Rocha, Thiago Martins, Antônio Carlos e o Vitor Luiz, né? Uma das mudanças necessárias pela lesão do Diogo Barbosa. No meio campo com o Felipe Melo, com o Tietchan e o Lucas Lima. Na frente o Willian, na vaga do Keno, com o Dudu e com o Borja. Provavelmente o time que estreará nessa caminhada e o Thiago Martins renovou o contrato dele até 2020 e até 2019. Portanto, o zagueiro fará parte de elenco, será inscrito no Campeonato Paulista e tudo indica que começará o ano como titular da Zaga Alviverde. E vamos ver se vai ter aí força, né? De repente, pra poder brigar ao longo do ano pra ficar nessa posição. O jovem jogador que teve muitas lesões na carreira, mas agora vai tentar essa sequência. Belo, daqui a pouco, se você quiser, a gente pode falar muito a respeito ainda de Gustavo Scarpa, a negociação que caminha pra um final feliz com essa novela terminando a favor do Palmeiras. Belo? Ainda sobre o Thiago Martins, ele deve jogar então ao lado do Antônio Carlos no lugar do Luan, é isso? Exatamente, exatamente. Portanto, Luan e Juninho, os dois aí zagueiros que chegaram no ano passado, no segundo semestre, nesse primeiro momento, ficando atrás desses dois. Antônio Carlos e Thiago Martins devem iniciar a caminhada como titulares. E é interessante pintar o Thiago Martins como surpresa no treino e ele já conversar com a imprensa. Por isso, às vezes, fica a dúvida de quem não conhece, assim, os bastidores, o dia a dia do clube. Quem que escolheu o Thiago Martins pra falar com a imprensa? Foi a própria imprensa e a assessoria do clube? Explica um pouquinho de como funciona, Leandro. Ótima pergunta, Belo, porque foi curioso. A gente chegou por aqui, não tinha sido informado ainda quem seria o jogador que iria falar, e a informação era de que seria o Thiago Martins porque ele seria inscrito no Campeonato Paulista, né? Ele seria um dos jogadores, dos 26 jogadores, já, entre aspas, causando uma surpresa, porque, como eu disse anteriormente, são muitos zagueiros e ele era um dos que poderia ser emprestado. E mais ainda, durante a atividade, que ele veio a ser titular durante o período de treinos e a assessoria garante que não tava sabendo, porque ontem foi folga dos jogadores, né? O Roger apenas esboçou o time hoje. Então, foi uma feliz coincidência pro zagueiro aqui, viu, Belo? Pois é, você viu, né, Carmono? O Thiago Martins seria escalado pra conversar com a imprensa antes dele virar titular da equipe, segundo a assessoria do Palmeiras. Você vê como as coincidências são estranhas? É, e é claro que vai dar mais luzes, né, em torno dessa titularidade do jogador e vai gerar mais confiança. Até porque o Thiago Martins, nas respostas que a gente pôde ouvir, mostrou muita personalidade. Não sei como é que foi no restante da entrevista, Leandro. É, não, ele é um cara que fala muito bem, né, Belo? Um cara bastante esclarecido, né? Teve muitas dificuldades na vida, como basicamente muitos jogadores, mas dele mais por conta de lesões, né? Ele veio pro Palmeiras, teve uma lesão de joelhos, se recuperou, foi emprestado ao Paesandu, rodou por aí, voltou. Foi muito bem em 2016, foi o reserva imediato do Edu Gracena na campanha do título brasileiro, fez gols, gols importantes também na Copa do Brasil. O Palmeiras foi eliminado pelo Grêmio. Olha só que ele fez o gol do time do Palmeiras. E acabou sendo emprestado porque teve outra lesão em 2017, logo no primeiro mês de jogos, né, em fevereiro, ele acabou se machucando e agora tenta ficar, né, tenta ter essa sequência e é um cara bastante esclarecido, uma boa entrevista. Você assistiu esse último treino do Palmeiras? Assiste de hoje ou de sexta? Eu não sei se foi de sexta ou de hoje, mas eu recebi uma mensagem aqui de que o Borja deitou e rolou com os passes do Lucas Lima, é verdade? É, não, isso foi na sexta-feira, ele realmente deitou e rolou, ele tropeçou na bola e rolou. Mas é uma brincadeira, né, que estamos fazendo lá, porque ele realmente pisou na bola e ficou, já virou meme na internet, né, Carmona, já viralizou já, coitado. Mas foi pra temporada, né, Carmona, o pessoal tem jeito de rar, tá todo mundo meio com as pernas pesadas, tá travado, ainda não tão 100%, né, Carmoninha? Tem que decifrar, às vezes, as mensagens que chegam, que às vezes são irônicas, são usadas de maneira irônica. Ô, Leandro Boldaquian, você fica na linha aí, que você vai trazer essas informações sobre o Gustavo Scarpa, respondendo a 90% dos palmeirenses que estão mandando mensagens aqui. Tá todo mundo querendo saber se o Gustavo Scarpa já é ou não jogador do Palmeiras. O Leandro Boldaquian vai responder depois da mensagem do Éder Luiz, o 10 do país. E atenção, você que está com a CNH suspensa ou cassada, sem poder dirigir, ou está sendo vítima de juros abusivos. Meu amigo, não perca mais tempo, ligue agora para a Direct Assessoria. O código é 11, o telefone é 48584020, ou envie o WhatsApp 96384020 e comprove uma estrutura completa, dinâmica, formada por profissionais que entendem a sua situação. A Direct Assessoria trabalha para garantir esses direitos a você. Ligue agora 48584020 ou envie o WhatsApp para 9638804020. Atendimento personalizado dentro do prazo, com pagamento parcelado, e a garantir a sua tranquilidade de volta ou a devolução do dinheiro pago. Não perca mais tempo. Ligue para a Direct Assessoria. 48584020, anotou? 48584020, porque afinal, o que realmente importa é a sua satisfação de poder voltar a fazer aquilo que tanto precisa, seja dirigir ou comprar. Solicite o seu atendimento pessoal através do WhatsApp 9638804020 ou ligue 48584020. Direct Assessoria de Documentos. O direito é seu. A solução é nossa. Papo de Crack, primeira edição, Transamérica. Marco Belo, me permita mandar um alô aqui para um amigo. Está aniversariando hoje o Edson Ribeiro, torcedor do São Paulo, cunhado do meu sobrinho, está indo para a Tibaia com a família para almoçar. Vai devagar na estrada, Edson, e volta também com cuidado. Meu irmão, parabéns pelo aniversário e felicidades para você e para todo mundo aí. Um abraço, um abraço para o Edson, para toda a galera aí que está na escuta. Ô, Edson, nós vamos comer seu bolo. Eu gosto de ele estar de férias e não pode curtir as férias, o Marco Belo. E o Edson? Porque o cunhado, o Orlando, resolveu viajar para os Estados Unidos e largou o cachorro para ele tomar conta, é mole? Ah, mas é gostoso, é gostoso cuidar do cachorro, é bacana, faz bem para a alma. E o Edson faz aniversário no mesmo dia do Godói, olha que coincidência. É, e da sua mãe também. Ô, louco. O Vinícius Pinelli, de São Paulo, escreve aqui, Belo, Palmeiras acaba de fechar com o Scarpa por cinco anos. É verdade, Leandro Boldaquian? Olha, Marco Belo, as informações agora vão pipocar a todo momento, né? Porque a negociação, de fato, está muito próxima. Então, qualquer um que vai ficar chutando aí pode ser que acerte, né? Mas, de fato, ela avançou demais nesses últimos dias, né? Nesse final de semana. Boa. A entrada na justiça do Gustavo Scarpa foi fundamental para isso, né? Porque é uma questão diferente, por exemplo, da do Zeca. O que o Fluminense devia ao jogador envolve CLT, envolve férias, décimo terceiro, envolve muita coisa, FGTS. Enfim, é uma situação bastante complicada. Tanto é que nas Laranjeiras, praticamente, eles consideram impossível reverter essa decisão. E até a informação que obtive que até o próprio pedido do Gustavo Scarpa para o Palmeiras ou para qualquer clube que ele for negociar é que haja uma compensação para o Fluminense, seja ela por empréstimo de jogadores ou seja também uma parte financeira. Mas é aquilo que o Fluminense não tem como o direito de exigir muito, porque vai ser, na verdade, um acordo ali de Cavaleiros para poder não ficar com uma relação estremecida, mas, de fato, a negociação está muito próxima de ser fechada. Estamos aguardando aqui qualquer tipo de sinalização por parte das partes envolvidas. Ao que tudo indica, Marco Belo, ao final dessa segunda-feira, o anúncio oficial deve ser feito. Pelo menos essa é a expectativa por aqui. Muito otimismo do Palmeiras em contar com mais um grande jogador para a temporada, um dos líderes de assistência do ano passado, Belo. Não é oficial, mas há uma possibilidade muito grande de ainda hoje o Palmeiras anunciar o Gustavo Scarpa como mais um contratado para essa temporada. Ao lado do Lucas Lima seria a grande contratação. As duas grandes contratações da janela seriam feitas pelo Palmeiras. Meio de 31 tem mais 29 minutos no programa. De repente, até uma da tarde você volta com essa informação, né, Leandro? Bem possível, bem possível, mas se não, certamente, ao longo de toda essa segunda-feira, vamos acompanhar. Eu repito a informação, está muito perto de um acordo, as partes já praticamente têm tudo acertado. Resta aquela finalização do contrato para poder aí sim ser divulgado, ser feito com nota e tudo mais. Porque essa novela também já deu o que tinha que dar, né, Marco Belo? De qualquer forma, o fim dessa novela está muito próximo. A gente está acompanhando bem de perto isso aí tudo. Qualquer coisa, volto ainda nesse papo de crack para informar o ouvinte das anelas. Legal. Valeu, Leandro Bolda. Que é um brilhante trabalho do Leandro lá na Academia de Futebol, trazendo todas as informações do Palmeiras e a proximidade muito grande desta contratação do Gustavo Scarpa. Qual a maior contratação, não estou falando a melhor, mas a maior contratação? Lucas Lima, por tudo que envolve a rivalidade, Santos, Palmeiras, o próprio Lucas Lima, que é um grande personagem, ou Gustavo Scarpa, por causa da novela e dos interesses de São Paulo e Corinthians, hein, Carmona? Pela expectativa que ambos vivem, ambos que eu digo, Lucas Lima e Scarpa, né, em termos de Copa do Mundo e tal, eu acho que a do Lucas Lima merece o destaque. E aí, Godoy? Ah, eu acho que vai ter mais destaque o Gustavo Scarpa, né, pelas circunstâncias todas. É, eu também vou na do Godoy, viu, até por causa dos interesses de São Paulo e Corinthians, do quanto que demorou essa novela, da questão da justiça, né, Godoy? É uma história mais complexa. É, mais um chapéu aí o Palmeiras dando nos concorrentes, né? Será que é chapéu? Ah, não, não, essa é uma provocação que o torcedor vai ficar fazendo aí, vai ser isso, né, porque até então, ó, ele tava mais bem acertado com o Corinthians, com o São Paulo, o Palmeiras havia desistido publicamente, publicamente o Palmeiras havia desistido, e agora, dessa reviravolta toda aí, mostrando que quem realmente tem disposição pra gastar dinheiro é o Palmeiras. Se é certo, se vai ser boa ou não, né, ou se vai dar certo ou não, é outra coisa. Mas, no momento, eu acho que essa é uma contratação que, pelo Lucas Lima não teve disputa, pelo Scarpa sim. Essa é a desculpa pública, Godoy, você me desculpa, mas eu não entrei nessa, não. Até porque o Palmeiras já tinha um histórico. Não é a questão de você acreditar. Não é a questão de você acreditar ou não? Não, eu sei. Publicamente o Palmeiras desistiu, publicamente desistiu. Se você acreditou, eu acreditei, eu sei que a palavra de dirigente em determinados momentos tem uma finalidade. Não é a verdade, mas a finalidade. Então, o Palmeiras, naquele momento, publicamente desistiu. É, até porque o Palmeiras tem um histórico, né? Tempos atrás, disse que tinha desistido do Borja, que não queria mais, e não sei o quê. De repente, voltou atrás e contratou. Faz parte da negociação também, né? Essa desistência pública. Estratégia. Claro, estratégia de negociação. É o que eu falei a respeito do Roberto de Andrade e o Henrique Dourado, né? O torcedor, às vezes, fica bravo, que o dirigente fala uma coisa e faz outra. É ruim pra gente, né, que quer dar notícia, enfim, porque muita gente acaba caindo nessa história de dirigente. Muita gente não. Por exemplo, eu tô falando que o Corinthians não desistiu do Henrique Dourado, apesar da palavra do presidente. Mas, é o que o Godoy falou, faz parte da negociação. Às vezes, o Gustavo Scarpa só está contratado porque o Palmeiras tinha saído da jogada. Às vezes, acontece, né? É uma forma de você, às vezes, facilitar o negócio, você dar declarações públicas de que não quer mais negociar, né? E, claro que tem um problema, porque daí o torcedor critica, tem toda uma discussão e, de repente, o negócio é completamente oposto. Mas, enfim, são coisas do futebol, já aconteceu outras vezes e vai continuar acontecendo outras vezes também. Se até uma da tarde o Palmeiras oficializar, o Leandro Boldaquinho volta. Se é que se pode dizer chapéu, aos times de São Paulo, o Palmeiras não deu chapéu nenhum. Agora, ao Atlético Mineiro, sim, deu. Porque o Atlético entrou na parada, inclusive, com a sustentação financeira de um banco de Minas Gerais. Mas por que você acha chapéu no Galo e não chapéu no Tricolor e no Corinthians, Carmona? Porque tanto São Paulo quanto Corinthians entendiam que era uma contratação muito cara, muito difícil de fazer e tal. E o Palmeiras foi o primeiro a se manifestar a favor da contratação do Scarpa. São Paulo e Corinthians entraram depois e acabaram desistindo. Por isso que não consideram que seja um chapéu. A gente vai voltar a falar do Santos, né? Porque o boletim do Maida foi interrompido por causa da entrevista ao vivo do Tiago Martins lá no Verdão. Meio dia 36, lembrando você que a gente está ao vivo com imagem no Facebook. E é só você entrar na página da Transamérica no Facebook, Rádio Transamérica Esportes, que você acompanha com imagens. Aqui o Roberto Carmona, eu, Oscar Roberto Godoy. A partir de hoje, Papo de Crack, primeira edição no Facebook também. O Papo de Crack, segunda edição e o hashtag da bola. Você já está acostumado. E sabe quem coloca os nossos programas no Facebook? É a Ação Filmes, especialista em produção de vídeos para eventos. A Ação Filmes oferece transmissão de vídeo e captação de imagens com até oito câmeras simultaneamente. Produção de vídeos para feiras, eventos e internet é com a Ação Filmes. Acesse o site açãofilmes.com.br ou ligue 3151-3907. Papo de Crack, primeira edição. Transamérica, 100.1. O Maida falava sobre o time do Santos que deve entrar em campo neste início de campeonato paulista, Carmona, com o Veríssimo, o Lucas Veríssimo, na zaga. Ele falou que o Gustavo Henrique vai depois buscar a posição. O Vitor Ferraz na lateral direita. O Romário, contratação do Santos na esquerda. E o Rodrigão na frente. O Sacha ainda não tem condição de jogo, Carmona. É uma questão de opinião. Eu acho que o Gustavo Henrique, estando recuperado 100% fisicamente, ele é o titular do time. Joga mais que o Lucas Veríssimo. Mas eu não sei como é que ele está depois da cirurgia, depois da recuperação que ele fez. Talvez por isso o Lucas Veríssimo comece como titular. Mas o Gustavo Henrique, na minha opinião, é o titular deste time. Ficou faltando alguém para, de repente, o Santos ir atrás? Alguma posição que ficou carente nesse time do Santos e que vai trazer dor de cabeça para o Jair Ventura, Godoy? Eu acho que precisa de mais qualidade aí no meio campo. Qualidade no meio campo e qualidade no ataque também, né? Porque o Sacha vai substituir o Ricardo Oliveira em termos de quantidade, de nome. Mas de função, de importância, não. Então, precisaria de mais um atacante. Um atacante com mais qualidade para jogar no meio, no meio do ataque ali, como um finalizador mais presente à área. E no meio campo também. A saída do Lucas é uma saída importantíssima aí e difícil de ser preenchida com a mesma qualidade. Então, não podemos esquecer que o Renatinho já teve uma oscilação muito grande no ano passado. E esse ano ele está um ano mais velho. Até que ponto o Renato vai continuar comandando esse meio campo aí com a sua qualidade e sua experiência. Eu acho que o Santos ainda precisa de jogadores em quantidade e com qualidade. Pois é, o que mais me estranhou nesse time foi exatamente o Renato começar como titular nessa função no meio de campo, né? Que precisa de muita capacidade física. O Renato tem qualidade demais, né? Ninguém duvida do que ele já fez pelo futebol e da qualidade que ele tem até hoje. Mas talvez na questão física, eu não sei se ele aguenta não. Tanto os jogos da temporada, né, Godão? Mas não precisa jogar todos os jogos, né? O importante é que ele, tendo condições de jogar, ele esteja com plenas condições físicas e clínicas. Porque esse cara é um dos poucos talentos que ainda temos no futebol brasileiro, no meio campo. Jogador que chama a bola de você. Ele não aparece, não ocupa espaço na mídia, mas a qualidade dele para a equipe é importantíssima. Não só a presença, a qualidade também. O Mário Corintiano de Santo Amaro pergunta para você, Godói, se essa expressão taca-lhe-pau o Maciel criou em Montevidéu. Não, lá é taca-lhe-punho. Ele taca-lhe-punho. Intervalo, pessoal, intervalo. Último intervalo do programa e daqui a pouco a gente volta com São Paulo e Corinthians aqui no Papo de Crack. Existem várias maneiras de proteger sua casa e seu carro. Alarme. Travas de segurança. Cachorro. Karatê. Ou som para os seguros. Uma das maiores seguradoras do Japão está comprometida em cuidar do maior bem que existe. O seu bem-estar. Peça para o seu corretor. Som para os seguros. Você sempre bem. Catec é segurança do trabalho e medicina ocupacional. A Catec resolve problemas com fiscalização, regulariza empresas e libera licenças de funcionamento. Tem acompanhamento técnico em obras, laudo químico para verificar insalubridade e inspeção de segurança para apontar e resolver irregularidades que geram multas. A Catec também ministra treinamentos para funcionários. Saiba tudo o que a Catec pode fazer por sua empresa. Acesse catecsp.com ou ligue 11 4574-4494. Transamérica, 100.1. A gente trabalha o dia inteiro, quando chega em casa só quer relaxar. Tomar aquele banho de tucha no aconchego do nosso lar. A tucha só pode ser hidra, que é estrela do banheiro. A marca que a gente confia no dia a dia do brasileiro. Banho gostoso é hidra. Banho quentinho é hidra. Tuchas elétricas hidra, beleza e qualidade. Banho quentinho é hidra. Você conhece os sistemas de conexão elétrica da Rúmel? São mais de 70 anos no mercado. É resistência, durabilidade e confiabilidade. A marca campeã em conexões elétricas você encontra na Crossfox, claro. A Crossfox elétrica tem uma equipe preparada e aquecida para entrar em campo. Assim que você escalar, Rúmel é na Crossfox. A parceria campeã nas conexões elétricas. No Face, digite Transamérica Pop. Fique ligado. Fique ligado. Para manter o seu carro mais seguro nas curvas e com conforto nas retas, na hora da troca, utilize amortecedores COFAP. São mais de 250 amortecedores vendidos por minuto para carros, caminhões, ônibus e também para motocicletas. Com a qualidade da marca que você conhece e confia, seu carro ficará mais estável, com maior dirigibilidade, conforto e principalmente segurança. Afinal, você já sabe, se é COFAP, é de confiança e no mundo inteiro. A amortecedores COFAP, o melhor amigo do carro e do dono do carro. Transamérica A sua rádio, onde você estiver. Informação com credibilidade na Transamérica. Papo de craque Papo de craque, primeira edição. Transamérica Meio dia e 44, voltando com o Papo de craque, primeira edição aqui na Transamérica e vamos direto com as informações do São Paulo Futebol Clube e o repórter Ivan Drago. Marco Belo e amigos do Papo de craque, primeira edição. O técnico Dorival Júnior, hoje à tarde, em entrevista coletiva, deve anunciar que o São Paulo vai estrear no Campeonato Paulista, quarta-feira contra o São Beito, fora de casa, com um time reserva. A ideia é preparar melhor os principais jogadores, o considerado time titular e, principalmente, aqueles atletas que chegaram por último. Diego Souza, Cueva e Anderson Martins, imediatamente não ficarão à disposição da comissão técnica. Portanto, o São Paulo deve estrear no Paulistão com o time reserva, alternativo. Sobre reforços, nenhuma novidade. Gustavo Scarpa, cada vez mais distante com essa liberação na justiça. A ideia do São Paulo sempre foi, sempre será, se acertar com o Fluminense. Mas, como o jogador conseguiu a liberação na justiça, poderá acertar com quem quiser. O tricolor ainda está no mercado em busca de um meia para substituir Hernanes, um lateral direito e um atacante de beirada rápido. São as três exigências do técnico Dorival Júnior para que o São Paulo monte um time competitivo para essa temporada 2018. Marco Belo. Valeu, Ivan. E esse ataque do São Paulo, hein, Godoy? Com Cueva, Marcos Guilherme e Diego Souza. O Diego Souza é o maior deles, né? Os outros dois tudo baixinho, né? Pequenininho. Vai ficar bem diferente a estatura, pela estatura aí. Mas, ó, um jogador rápido, um jogador forte e um jogador habilidoso. Mistura bem aí, né? Três características somadas para fazer um conjunto legal. Pois é, o Ivan Drago passou aqui o time base do São Paulo e algumas surpresas. Por exemplo, o Edmar começar o ano na lateral esquerda, apesar do Dorival Júnior gostar bastante do Reinaldo, né, Godoy? Então, mas, pelo... Tratado em segredo, o que é uma possível negociação. Aí, pô, o Dorival já nem coloca como titular, porque tem a possibilidade do jogador se transferir. O atacante Marlos Moreno chegou ao Rio de Janeiro no sábado para fechar o empréstimo com o Flamengo. A gente está falando aqui de atacantes do São Paulo, que contratou o Diego Souza. Indicado pelo agora ex-treinador Reinaldo Rueda. Olha como começa errado a notícia, né? Indicado pelo ex-treinador Reinaldo Rueda, o colombiano pertence ao Manchester City e estava emprestado ao Girona, da Espanha. Com oito gols em trinta e nove partidas pelo Atlético Nacional, Marlos Moreno entrou em campo vinte e três vezes pelo La Corunha na temporada 2016-2017, mas não balançou as redes. Com acesso do Girona, clube parceiro do Manchester City, ele foi emprestado, mas fez somente três partidas, duas pela Copa do Rei. No Flamengo, o atacante encontraria ou encontrará dois outros colombianos. O Berrio, com quem atuou, e também o Cuejar. Indicado pelo Reinaldo Rueda, chegando mais um colombiano no Flamengo, Roberto Carmono Marlos Moreno. Já ouviu falar desse atacante colombiano que fez sucesso, para falar a verdade, só no Atlético Nacional, né? Depois andou e rodou pela Europa e está voltando para a América do Sul. E quando ele disputou a Copa Libertadores da América pelo Atlético Nacional, ele começou bem, fez alguns gols e tal, mas depois ele caiu de produção, caiu de rendimento. Foi negociado com a Europa, lá não deu certo. Andou por vários clubes lá, não deu certo, não jogou mais em lugar nenhum. E não sei se o Flamengo fez um bom negócio, não. Ainda não é oficial, mas ele já está no Rio de Janeiro e deve assinar um empréstimo com o Flamengo, que está procurando um jogador de batalha. Ele já veio para fazer exame médico e tal, aprovado, assina contrato e por empréstimo, mas não sei se... É um jogador que não atua como centroavante. Joga pelas beiradas. E por ali o Flamengo tem jogador de sobra, né? Não sei se ele seria a solução. Enfim, de repente ele volta a jogar bem aqui no Flamengo e tal, e seja uma boa contratação. E o Carpejane no Flamengo, hein, Carmona? Você que o conhece tão bem. Achei uma boa. Achei uma boa. Aliás, quando ele deixou o Bahia, o Santos estava para contratar um treinador e falava em Jair Ventura e em outros treinadores. Eu até sugeri. A esta altura dos acontecimentos, para quem está formando um time novo, acho que o Paulo César Carpejane era a solução ideal. Porque ele entende de futebol, conhece bem de futebol, fez um bom trabalho no Curitiba, fez um excelente trabalho no Bahia e é um técnico que tem competência. Ainda mais no Flamengo, um time que ele já conhece, que tem ambiente e sabe como funcionam as coisas. Mas se há dois anos, eu entendo o que o Carmona está falando e merecimento do Carpejane, que fez dois bons trabalhos e agora acaba caindo no colo dele essa questão do Flamengo depois da saída do Rueda. Agora, se há dois anos você falasse que o Carpejane seria o treinador de um dos times mais caros do Brasil, Godoy, ninguém acreditaria, né? Ninguém acreditaria que ele seria treinador, porque ele estava afastado, aposentado, entre aspas. E aí, de repente, o Curitiba resgatou e ele foi contratado pelo Bahia na sequência e agora o Flamengo com aquela ideia inicial de que seria um cargo administrativo e não um cargo diretamente ligado ao gramado. E ele, não sei, eu acho que o Flamengo não foi pego de surpresa. Acho que não foi pego de surpresa com a transferência, com a saída do Rueda. Agora, é interessante que depois de 36 anos, se eu não me engano, que o Carpejane volta ao Flamengo. Com tantos técnicos que passaram pelo Flamengo várias vezes, o Carpejane não, né? E volta agora. Agora, eu acho que ele vai resgatar aquilo que o Flamengo estava perdendo, ou seja, valorizar os pratas da casa, valorizar os jogadores formados ali, profissionais formados ali, inclusive, dos outros departamentos também. Vamos ver se essa geração de torcedores terá paciência suficiente, compreenderá. Porque na imprensa, existem ainda alguns profissionais que consideram, lá no Rio de Janeiro, alguns profissionais que consideram o Carpejane um professor pardal. E isso pode criar aquele, despertar no torcedor aquela pressão, se não acontecer aquilo que o torcedor quer. Meio-dia e 51, tem algumas mensagens chegando aqui, falando de alguns portais que já cravaram a contratação do Gustavo Scarpa pelo Palmeiras. Eu agradeço aos ouvintes que estão mandando mensagens, mas o Leandro Boldaquian está em contato aqui com a produção. E, inclusive, é óbvio, o Leandro está no Palmeiras, ele está do lado dessas pessoas que estão colocando nesses portais, cravando já a contratação. Mas o Leandro, que entende tudo do Palmeiras, ele falou que ele mantém o que ele disse no ar, que está tudo praticamente certo, falta assinar. Então, não há assinatura ainda do Scarpa com o Palmeiras, mas já dá para a gente, dá como 99% o Scarpa no Verdão. De repente, sabe o que eu estou esperando? Chegar uma hora da tarde para dar informação no Diário Oficial do Esporte, segundo os presidentes de clubes aí, a empresa que paga e tal. Então, o Globo Esporte vai dar uma hora da tarde a contratação do Scarpa. Você ainda acha que pré-pago é tudo igual? Não é não, viu? Olha só, com o prézão da Claro, você tem ligações locais ilimitadas, é isso mesmo. Ligações locais para fixo e celular de qualquer operadora. E ainda até 2GB de internet e WhatsApp à vontade. Só R$ 9,99 por semana. E o melhor, a primeira semana é grátis. Agora, troca o chip. Vem para o pré da Claro. Claro, você merece o novo Transamérica. Papo de Crack, primeira edição. Lá no Corinthians, retorno aos trabalhos. Hoje pela manhã, no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê. O time montado para a estreia no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, quarta-feira, no Pacaembu. Lembrando que o gramado da Arena Corinthians está sendo trocado. As primeiras partidas do Timão no Estadual serão no Paulo Machado de Carvalho. E o time é mais ou menos aquele que o Fábio Carilho colocou em campo nos primeiros tempos dos Jogos Amistosos da Flórida. O Cássio Fagner na direita, o Pedro Henrique e o Balbuena na zaga. E vai jogar o Guilherme Romão na lateral esquerda, porque o Juninho Capixaba precisa acertar a parte burocrática do contrato ainda, ser inscrito na Federação Paulista. Enfim, é apenas um problema de documento que impede o Juninho Capixaba de jogar nessa estreia do Corinthians. O mundo da internet se dá um rápido, demora tanto assim, pô? Pois é, precisava ter sido feita na semana passada a inscrição do Juninho Capixaba e por causa disso ele não vai poder estrear. Tempos atrás ele dizia assim, não chegou o documento. Não chegou o fax. Não chegou porque o dinheiro também não foi. Mais ou menos isso? É um problema de fax. Não, não é um problema de dinheiro, tanto que o Juninho Capixaba já estreou pelo Corinthians lá no torneio da Flórida. É realmente inscrição no campeonato paulista. Vai jogar o Guilherme Romão na esquerda, o Gabriel na função de primeiro volante, daí os quatro, o Cleisson, o Rodriguinho Jadson e o Romero e o Kazin no comando de ataque. E a expectativa no Corinthians é que se defina logo essa situação do atacante, ou o Gilberto ou o Henrique Dourado. Eu, contra tudo e contra todos, ainda estou apostando minhas fichas no Henrique Dourado, viu? Mas, repito, contra tudo e contra todos, porque tem muitos colegas apostando no Gilberto. Apesar das críticas da torcida, o Corinthians colocou o Gilberto como plano B, oficialmente desistiu da contratação do Dourado, oficialmente, eu não acredito, mas, enfim, o Gilberto é mais barato do que o Henrique Dourado. O Gilberto está livre e aceitaria receber um salário muito menor. A torcida não gosta do Gilberto, porque um dia ele já disse não ao Corinthians lá atrás e preferiu ir ao Internacional. Não foi ele, foi o pai dele, gente. Ah, tá. Tá bom. Foi o pai dele, não foi ele. Ele queria muito jogar no Corinthians, o pai dele pegou ele pela camisa e não deixou, segundo o Roberto Carmoni. E aí, Godoy, o Corinthians nessa situação de indefinição no ataque, estreando no Campeonato Paulista com o Guilherme Romão, o Henrique tá chegando, né? Não tem ainda exames médicos marcados, a gente tá em constante contato pessoal do Departamento Médico do Corinthians, até porque quando são marcados os exames é porque já tá tudo certo a parte burocrática do contrato. Então, ainda não tem exame médico marcado do Henrique. Ele não deve jogar nessas primeiras rodadas do Paulista, o Pedro Henrique deve fazer companhia ao Balbuena. Mas o Henrique, quando chegar, é claro, vai ser titular da zaga, Godoy. Então, né, cara, eu acho que pode atrapalhar a vinda do Henrique. Eu sei que precisa de jogador experiente e tudo, mas pode atrapalhar a evolução desses jovens que tem aí, né? O Pedro e o Léo. Eu economizaria aí. É um jogador muito caro pelo que joga, viu, cara? Mas é um ponto de vista apenas. Mas, em relação ao... Você falou do Henrique, o outro detalhe... Ah, em relação ao jogador aí, que o Carmona... O Carmona mata na... Mata no Ninho, né, cara? Gilberto. É pecado. Não, não, o que você falou aí do lateral. Realmente... Juninho Capixaba. É, realmente dá pra pensar isso mesmo. Não deu tempo de inscrever porque não pagou. Mas ele já jogou lá na Flórida, Godoy. Ele já tá treinando. Flórida, hoje, você podia jogar sem problema nenhum de inscrição. Nós estamos falando de inscrição. Certo? Dá pra pensar isso. Se não deu tempo de inscrever porque não pagou. E aí, em relação ao Gilberto, é o seguinte... Veio, fez gol, braço. Veio, não fez gol, pau. E você acha que a chance maior é de braço ou pau, Godoy? Eu acho que... Pra quem tem casinha, Gilberto é Edson Arantes do Nascimento. Concorda, Carmona? Ó, no lugar do casinha, ele joga com uma perna só. Pode botar o saci que joga mais. Cara, mas é impressionante. Eu não sei se é por causa... Fazia do Inter, hein? Oi? Fazia do Inter. É. O Internacional que tá com o Roger. O Internacional que tá com o Damião. E qual o outro atacante que tá no Colorado? Potker. William Potker também no Colorado. Três jogadores que interessaram ao Corinthians em algum momento. Além daquele Uruguai lá, o Felipe, como é o... Nicolopes. Nicolopes. Nicolopes que também interessou ao Corinthians quando jogava no Nacional. Corita tá de centroavante, cara? Vai a Buenos Aires buscar o cara do Independiente. Qual? O Giliote. O Giliote foi um dos nomes cogitados. Então, pô. Mas ganha bem, viu? Ganha bem. Vem sem custo nenhum. Só pelo salário. Não ganha mal não, Giliote. Giliote bom era o Fiore. Pois é. E eu quero só passar aqui, pra quem tá acompanhando o Papo de Crack, que 80% ou mais das mensagens de corintianos que chegaram hoje no programa, algumas chegaram com perguntas, a gente tentou responder a maioria delas aqui, agora 80% falavam o seguinte, Gilberto não. Durante todo o programa, desde as 10 da manhã, quase todas as mensagens de corintianos contra a possível contratação do Gilberto. Falei mensagem, essa aqui é do Zancopé Simões, ele é jornalista. Sim. É escrito aqui, acabou o fim da novela. Gustavo Scarpe é o novo reforço do palestra. Acabou o fim da novela. Então tem outra novela já. E tem a reprise de sábado também. Um abraço pro Zancopé Simões. Um abraço também pro Vitor Coelho de Moraes, vencedor da promoção GP Automotivo. Pro Ricardo Benta Júnior, vencedor da promoção Só Marcas de hoje, a produção vai entrar em contato com vocês. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem desde as 10 da manhã aqui pro WhatsApp, pro Twitter, pro Facebook da rádio. Obrigado ao Anderson Sonsini, ao Daniel Santa Rosa. Valeu, Carmona! Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Godoy, sempre um prazer, hein? Só teu. Um abraço, Carmona, um abraço aí o pessoal da técnica, pessoal da produção, e um abraço pra quem vem na sequência aí, na programação da Transamérica. Canalhas. Canalha? A gente adora Godoy. Godoy sempre uma delicadeza de pessoas. Godoy fez um programa inteirinho de pé no estúdio hoje, né? É, cê viu? É uma jovem realidade. Até com o problema na hemorroide, não pode sentar. Eu vi lá você no estúdio, parabéns, viu? Tá bonitão, não tirou o fone nem um minuto. O Fuzil tentou até arrumar o fone do Godoy aqui no Facebook, né, Fuzil? Foi, porque não adianta vocês colocar uma foto do Godoy pra enganar o público e o fone tá desplugado. Mas ninguém tá vendo o plug do fone, Fuzil. Você é aquele cara que vai pra trás da televisão pra ver se tem um japonesinho do lado de dentro? Não, só no caixa de banco. Só no caixa de banco 24 horas. Pra mim, eu não acredito na tecnologia. Pra mim, é algum funcionário. Ô, Rodrigo, tudo bem? Tudo jóia, belo. Dá um motivo pro Godoy continuar na escuta da Transamérica, hein? Ó, na sequência tem o Transalouca e hoje receberemos aqui quem, Fuzil? Nós vamos receber aqui, se você não tá ligado, que é a banda. Eu não sei se a gente pode falar a cor, se a gente pode falar a segunda, um braço e o tchú, cara. A gente vai receber aqui só isso, viu, Godoy? Ah, é o U2. U2. Cadê a perereca? Não tá aí hoje? É, tá em Portugal fazendo implante de... Foi fazer o bigode. Implante de... De beijo. Mas o Fuzil faz às vezes. Fácil, eu tenho seio igual. Valeu, bom programa. Valeu, gente. Um abraço. Godoy foi divertido. Informação com credibilidade na Transamérica.